Olá, estamos começando mais um episódio do Walking Talk, este programa maravilhoso que traz pra você o melhor da comunicação, da oratória, dessa forma leve, espontânea, muito importante pro seu dia a dia e que te acompanha aí no que você gosta de fazer. E claro, eu estou aqui com a minha partner, Dani Amorim. O nosso programa de hoje é imperdível, porque nós vamos falar de liderança. E quem tá aqui, nosso convidado especial, é uma pessoa que tem um know-how, que tem muito currículo e muita medalha pra mostrar pra gente como ele lidera. Então fica com a gente, porque nós vamos conversar sobre liderança e comunicação. O Walking Talk tá começando. Bom, antes da gente começar esse episódio, é claro que eu já vou pedir pra você se inscrever neste canal. Então, pra quem tá nos assistindo pelo YouTube, já se inscreve. Se você ainda não é inscrito aqui, deixa o seu like e compartilha. Esse programa, este programa, Daniele, é bom que você compartilhe, porque ele é pra tua vida, tá? E pra vida de muita gente aí que te acompanha, não é mesmo? Nunca foi visto a gente falar tanto de liderança como vai ser hoje, principalmente aliado aí à disciplina. Então assim, gente, ó, já compartilha agora e deixa o sininho ativo, porque tem episódio novo todo mês e a gente tá aqui encerrando essa temporada maravilhosa. Aliás, tivemos episódios incríveis. Então, pra você que não acompanhou, já aproveita pra assistir. E se você tá nos acompanhando nas plataformas de streaming, nos ouvindo, ouvindo o Walking Talk, também vai lá, dá seu like, compartilha, põe nas suas redes sociais, porque, meus queridos, eu quero agora, neste momento, uma salva de palmas maravilhosa, porque a gente tá recebendo aqui hoje um campeão, não só um líder, mas um campeão, Rodrigo Hardy, o nosso capita, capitão da Seleção Brasileira de Futsal. É o nosso convidado de hoje, alta liderança, liderança do esporte, celebridade, é isso, meus queridos. Ó, Walking Talk, tá pensando o quê? Rodrigo, muitíssimo obrigada por topar pra falar com a gente sobre esse tema, né, que tá aí na tua vida há tantos anos, você sendo um líder esportivo, e a gente tá muito honrado de ter você aqui nesse episódio com a gente. Bianca, Dani, obrigado pelo convite, pô, tô estourando uma bolha, né, o esporte com vocês, uma universidade que dá oratória, né, que fala bem, e eu tô tentando fazer isso daí, tô tentando colocar isso na minha carreira, né, então a gente tem muito pra falar, acho que a liderança no mundo corporativo, no mundo, tá sempre, tá deixando a desejar, tão faltando especialistas nessa área, e eu aí tô nessa luta do futsal há bom tempo sendo capitão, então alguma coisa de bom tem. Ah, tem, né, Zélia Mourinho? Certamente. Pra você que está nos assistindo, muito obrigada pela audiência, pela companhia. Rodrigo, como é lidar com esses momentos de tensão, que na verdade pra você é rotina? É, é no treino, o dia a dia, né, a gente trabalha muito nisso mental, acho que tem muito disso dentro de quadro mental, eu falo pro pessoal, eu tenho até uma frase que eu brinco, quando você estiver confortável, no desconforto, você tá preparado. Então, eu tento muito trabalhar isso, a gente sabe que vai passar aqueles momentos de dificuldade, mas você tem segundos, milésimos de reação, uma bola ali, que você não marca certo, você toma o gol, então a concentração é altíssima, e a partir disso, quando você vira um líder de uma grande equipe, você tem que ir pessoa por pessoa. Eu não posso cobrar a Bianca do mesmo jeito que eu cobro a Dani. A Dani, às vezes, quer o Rodrigo em alta voltagem, lá em cima, em cima dele, e a Bianca não. Ô, Bianca, vem cá, vai devagar, falar mais baixo. Então, o Tom também, você aprende a forma de cobrar um atleta, a forma de cobrar seu companheiro e arrancar isso dele, pra ele que volte a jogar e volte a estar no alto nível dele, então tem muito disso daí também. E às vezes eu não tô pronta, né? Às vezes eu quero pegar, folar ele, mas tem que me segurar, então, mas isso daí o líder tem que saber com quem ele tá trabalhando, tem que amadurecer, errei, tomei porrada pra caramba. Claro, isso daí é, no decorrer da vida, você vai amadurecendo, vai aprendendo, isso é uma lição que eu trouxe. Olha, eu acho que ele citou, assim, a base da coisa, então a gente já começa a falar de comunicação aqui, e nós vamos voltar pra esse assunto, viu, Rodrigo? Antes até da gente seguir, porque é até legal a gente, vamos colocar o quadro de medalhas do Rodrigo aqui, que é um pergaminho. É um pergaminho. Como é que começou isso, vai? Pra quem não conhece a sua história, como é que foi essa história com o futsal, você já adiantou pra gente, começou lá na infância, mas é legal, pessoal, conhecer um pouco dessa trajetória, e quando é que a liderança caiu no teu colo? Bom, meu pai e minha mãe sempre me colocaram embaixo do braço, e me levavam pra jogar, eu sou de Campinas, né? No interior de São Paulo, e eu sempre participei do Guarani, no clube do Guarani, a base toda, eu jogo dentro do clube, campeonatos fora, externo, defendendo as cores do Guarani, só que não era nada profissional, não era nada de escolinha, só que era competição. E minha mãe, principalmente minha mãe, meu pai era mais torcedor, apaixonado, mas minha mãe não, altamente competitiva. Técnica sua? Técnica. Então, eu tinha que ir pro jogo pra ganhar aquele jogo, não tinha que ir pro jogo pra competir ou pra brincar, eu tinha que ir naquele jogo pra ganhar. Mãe, não vai dar. Não, Rodrigo, dá. Rodrigo, primeiro você perde e tenta, pra depois você falar que não dá. Então, eu sempre tive muito isso. Ela foi a sua líder, então. Minha mãe foi a minha líder. Minha mãe foi uma líder que eu, tipo, como às vezes eu brinco com ela, porque estamos falando de 35 anos atrás, né? Então, era outra forma de liderança também. Era uma liderança mais enérgica, uma liderança mais, até um pouco passável. Se eu fizer aquela liderança com o meu filho, hoje de três anos, a mulher vai falar assim, ô, Rodrigo, peraí, você tá pressionando muito esse menino. Peraí, conselho tutelar. É, peraí. Então, ela... Mas, pô, eu tenho muito disso dentro de mim, eu trouxe isso na minha bagagem toda. Então, eu comecei ali, fiquei até 15 anos na categoria de base do Guarani, aí eu fui dispensado. Eu não tava jogando, fui dispensado, fui jogar futsal. Só que eu entrei no escritório de contabilidade. Então, até 20 anos, eu tava dentro do escritório de contabilidade. Nossa! E eu jogava bola extra-oficial. Era um time que chamava Bolo do Gato, que era no bairro de São Bernardo de Campinas. Então, ele jogava a federação e tudo, mas não era nada profissional. Eu não recebia pra aquilo. A gente vendia rifa pra pagar o uniforme, vendia rifa pra viajar, comprava pizza. E a gente ia assim. E com 20 anos, eu entrei no escritório com 16, enfim, tipo, eu tô no escritório, administrando, tava legal. Comecei como office boy, agora nem tem, acho que é um office boy mais, né? Então, comecei como office boy, fui subindo no cargo, eu tava trabalhando na área fiscal da Pizza Hut. Pô, legal. Eu tomava conta de sete Pizza Hut sem entrar, de saída. Tava legal. Tava ganhando meu dinheiro. Aí, um cara do interior de São Paulo, de Aracatuba, me ligou. Falou, ó, vou te pagar, lembro até hoje, R$800. Falei, pô, R$800? Vou viver da bola? Vou embora. Do dia pra noite. O pessoal do meu trabalho foi muito legal. Me mandou embora pra ficar seguro de desemprego, pra ter uma vantagem, né? Com o seu super salário de R$800. Com o meu super salário, pô. Então, tô bem. Mãe, tô indo embora. Minha mãe falou, vai, vou. E fui pra Aracatuba, interior de São Paulo. Só que o time era de prefeitura, essas coisas. Seis meses, o que vale eram dois. O time fechou em seis meses. Acabou em seis meses. Só que, pô, Aracatuba é 450 km daqui, né? Minha mãe não tinha condição, meu pai não tinha carro. A gente não tinha condição tanta financeira pra isso. De lá, eu fui pra Santa Fé do Sul. Santa Fé do Sul é a última cidade do interior de São Paulo. É muito longe. É muito longe. Só que lá tinha uma potência muito forte no futsal. O que eu ganhava R$800, eu fui ganhando R$600. Mas eu fui, eu tava atrás do meu sonho. Foi mais longe pra ganhar menos. Foi mais longe pra ganhar menos. Só que eu tava naquela assim, não vou voltar. Minha vida é pra frente, é isso que eu quero, eu vou bater cabeça e não vou voltar. E continuei lá. Fiquei dois anos e meio em Santa Fé do Sul. Um aprendizado sensacional. Levo muito a Santa Fé do Sul. Vivi do esporte lá, recebia. Morava numa casa, num contrapiso, com dez homens, um banheiro, você imagina como que era. Maravilhoso. Era meu sonho, era eu correndo atrás do sonho. E eu tenho um fato importante nisso que minha mãe sempre lutou pra que eu fosse esportista, pra que eu jogasse bola. Minha mãe sempre, meu pai também. E eles pegaram um carro e foram até lá. Deu uma decisão minha. Esse fato é um fato que ficou marcado porque acho que ali ela viu que não tinha jeito. Eu ia virar atleta. E aí ela pegou e falou assim, eu vou assistir um jogo seu. Eu falei, minha mãe, ela gosta muito de limpeza. Cobra muito. Ela vai viajar 700 quilômetros. Quando ela ver onde eu tô morando, não vai dar bom pra mim. A gente já sabia, dita e feita. Eu falei, tem que jogar pra caramba porque ela esqueceu onde eu tô morando. Ainda fazer uma faxina. Não, não tinha como. Nem fazer faxina porque era marmita largada na sala. Meu quarto era arrumado, mas fora, não tinha como. E aí ela foi. Amei sua mãe, amei sua mãe. Quando você conhecer. Aí, vambora, vambora. jogo, ganhamos 3x1, fiz dois gols. Falei, tô tranquila, agora vou falar. Ela vai ficar feliz que eu fiz os gols. Vai falar, pô, meu filho venceu, meu filho tava lá no interior lascado. Mas ela vai, beleza. Vamos lá, Rodrigo, quero conhecer a sua casa. Quando ela entrou na casa, viu o contrapiso, viu aquela sujeira, foi as palavras dela. Pode arrumar suas coisas que eu não queria ir filho pra estar aqui. Aí, eu falei, e agora, né? Falei, não, mãe, não vou voltar. Foi 20 anos, não vou voltar. Não vai, não vou voltar. Aí, meu pai, não, deixa ele aí. Meu pai já era mais boleiro, meu pai é o cara, pô, sabe, mais tranquilo. Meu pai é aquele boa praça, sabe? Ah, não paguei essa conta, mas tanta gente que não paga essa conta. E meu pai vai tocando, meu pai, meu pai é um cara fantástico, sabe? Menino tá bem, tá com medo, tá ótimo. Mônica, futebol é assim, se ele quer vencer, tem que passar por isso. Então, vai. Falei, mãe, não volto. Ela falou, meu pai falou que ela foi chorando 600 quilômetros embora. A pobre da mãe, ela sempre se lasca. A mãe padece no paraíso, literalmente, né? Olha. Só que foi um ponto ali que eu acho que ela comeu a massa. Se ela tivesse, se eu fosse menor de idade, ela pegava pela orelha, tacava dentro do carro, ia embora e acabou. E aí, ela viu que tudo bem. Até hoje, ela brinca e fala assim, Rodrigo, você tem que ter estômago pra jogar bola. E eu não tenho estômago. Porque depois veio cobranças, veio muita coisa. E aí, o fato é que eu fui pra Carlos Barbosa. Nesse último ano meu em Santa Fé, foi 2006. Carlos Barbosa foi campeão nacional, campeão brasileiro. E eu não tinha celular, essas coisas. E aí, papo vai, papo vem, o dirigente de Santa Fé me ligou e falou assim, atende o orelhão. Eu tinha o orelhão na frente de onde eu morava. O cara vai ligar no orelhão pra você nove da manhã. Você que está aí nos assistindo, por favor, aproveita e pesquisa o que é um orelhão. O juvenil de plantão, né? Comprar ficha, né? Entrega uma idade. Se bem que o pessoal que nos acompanha tem muito jovem, né? O povo aqui já está mais... Do sei. O pessoal fica feliz quando fala o orelhão. É, pode rolar uma saudade, negócio. Aí o cara pegou e falou assim, vou ligar no orelhão, nove horas. Eu peguei um banquinho, sete e meia da manhã, sentei no orelhão. Pô, todo mundo passava no orelhão, queria pegar o orelhão. Falei, tá quebrado. Ninguém vai... Mas o cara toca aquele orelhão e a merda do orelhão está ocupada, ele não vai ligar mais. Exato. O desespero que eu estava. Ligou era o... Até hoje, né? O falecido Rudiviera, foi um cara que me ajudou muito e ele me ligou. Falou, aqui é de Carlos Barbosa. Já comecei a tremer. Carlos Barbosa, campeão brasileiro. Falei, ganhei minha vida, estourei no norte, né? Famoso. Estourei no norte. Se consagra. Se consagra, garoto. É agora. Aí ele falou assim, você vai ganhar quatro mil reais. Meu coração veio na boca. Estou rico? Estou rico. Não sabia, né? O que você quer para vir para cá? Eu falei, não quero nada. Você manda as fichas amanhã que eu vou assinar e te devolvo. Ele mandou a ficha, eu abri o correio, Cidade Pequena, Santa Festa, fiquei na frente do correio, peguei a ficha, corri no cartório, assinei e devolvi. Quantos anos você tinha? Tinha 20... Foi dois mil e... 22. 22 anos. 22, foi 23 anos. E aí a gente começa a observar aqui, né? Os seus méritos. Então eu vou falando aqui e você vai trazendo os números corretamente. Então são dois títulos da Liga Nacional. Três. Três. Aí tem um em Carlos Barbosa e dois em Sorocaba. Ah, lá. três. Dois libertadores. Dois libertadores. Uma lá e uma aqui. Quatro mundiais. Isso. 2016, 2018, 2019. E 2012 com Carlos Barbosa. Depois temos aqui duas taças Brasil também? Isso, uma em cada time. Ganhamos tudo. Uma em cada time e ganhamos tudo. Gente. O patrocinador vai falar só ganhou lá e não ganhou aqui. Não. Ganhamos lá e não ganhou aqui. Maior artilheiro da história do clube. 393 gols. Isso daí eu vou levar para o resto da minha vida. Eu vou contar para os meus filhos porque é o mesmo time do Falcão. Eu e o Falcão começamos juntos. Mas o Falcão acabou mais cedo aqui. O Falcão fez acho que quatro ou cinco temporadas. Eu estou na minha décima temporada. Então é uma marca que vai ser difícil alguém bater aqui em Sorocaba. Até a gente tem... Depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa relação. Veja só. E campeão mundial com a Seleção Brasileira não me mata do coração. Campeão mundial com a Seleção Brasileira, gente. com a Seleção Brasileira. Até eu quero que... São cinco mundiais. Chegar... Pega isso. Pega isso. Você então veio para Carlos Barbosa e aí começou a sua trajetória. Eu queria especificar agora justamente isso que você citou. Então, esse papel que você vem... Magnus Futsal que aí você veio para Sorocaba e tudo mais e você já tem 11 anos de seleção. Certo? Como que foi entrar para esse cargo de capitão e aí carregar esse tipo de título, né? Então, campeão mundial. Enfim. Então, foi esse momento de acumular os méritos da liderança, os títulos, as honras da liderança mesmo. Então, como é que começou, entrou nessa vida de capitão, né? Até legal você explicar. Gente, o que faz exatamente o capitão de futsal? mas como é que foi essa inserção nisso até chegar a um título mundial, por exemplo? Bianca, assim, desde os 6, 7 anos a categoria de base também tem que estar o capitão. E eu estava ali. Eu era o capitão. Eu era escolhido. Não, o Rodrigo tem postura para isso. Desde quando eu era menor. Eu acho que pelo meu jeito aguerrido de ser dentro de quadro. Dona Mônica. Competitivo da Dona Mônica. Então, isso foi vendo que os outros atletas que te dão como líder. O esporte é isso. O esporte é o treinador que te vê como líder. É o atleta que te vê como líder. Então, eu sempre carreguei isso comigo. Ser o capitão da equipe. Então, em Santa Fé, quando eu saí de Santa Fé, eu era um dos líderes de Santa Fé. Na minha categoria, eu era o capitão de Santa Fé. Quando eu fui para a Satuba, eu era o capitão do time da Satuba. No Pulo do Gato, eu era o capitão do Pulo do Gato. Então, veio comigo isso. E é uma coisa que eu me sentia bem. Gostava disso. Me sentia bem. Gostava de cobrar. Gostava de liderar meus companheiros. Gostava do meu modo de ser. Gostava daquilo para mim. E foi carregando. Só que quando eu cheguei em Carlos Barbosa, eu cheguei num time que é patrocinado pela Tramontina. A terra da Tramontina. Então, você já olhava diferente. Carlos Barbosa é como se fosse o Flamengo, o Corinthians do Campo. E você fala assim, cheguei no topo. E agora? Então, na ninhada, eu era o último porque os caras tinham acabado de ser campeão brasileiro. Então, chegou um cara aqui. Pô, peraí. Até esse cara criar corpo, eu tinha um ano de contrato. Eu lembro até hoje. Ele falou, vou te dar um ano de contrato. Quando eu cheguei lá, aqueles 4 mil que eu falei antes, foram 800 de novo porque eu tinha que pagar aluguel. Eu tinha que abrir uma empresa e pagar nota. Eu tinha que ter um carro. Então, eu voltei a ganhar 800 reais. Mas tudo bem. Eu estava em Carlos Barbosa. Tudo bem. E eu falei, pô, eu não posso voltar. Sempre foi meu destino. Não voltar. E aí, 2008, foi um ano muito difícil para a gente. A gente não ganhou nenhum título, mas eu consegui renovar meu contrato para mais dois anos. E aí, sim, Carlos Barbosa, eu cheguei na Seleção Brasileira. Mas eu sempre fui um cara que colocou metas. Eu quero viver do futebol. Eu quero viver do futsal. Eu quero passar um jogo na televisão. Eu quero jogar na televisão. Eu quero jogar a Liga Nacional, que é o maior campeonato. Eu quero ser campeão da Liga Nacional. Eu quero fazer um gol na televisão. Eu quero chegar na Seleção Brasileira. Então, eu fui colocando metas e fui atrás delas. Dando pequenos passos para que elas fossem acontecendo. Porque a gente, muitas vezes, vê um campeão na nossa frente e pensa que é uma coisa que... Um pensamento de largo alcance de cara. Não, era bem curto. Você pensa curto para conseguir. Um passinho de cada vez. Mas aí, você está com uma idade e você está na oportunidade. Então, um passinho de cada vez, às vezes, não pode ser um passinho de cada vez. Você tem que dar um salto porque você não sabe se aquele ônibus vai passar de novo. E você tem... Estou com 39 anos. Estou no quarto final da minha carreira. Espera aí. Se eu estivesse com 35, não tivesse ganho nada ainda... Cara, está acabando a minha carreira. As oportunidades vão... A sorte segue a coragem. Não é mesmo? Eu acho que está por aí. E aí, você falou que desde criança, então, você já era capitão. Já. Que habilidade você acredita que você já tinha nessa época de criança que você lapidou, claro, porque tem alguma coisa que foi vista em você lá nos seus 7, 8 anos que você continuou levando adiante. O que você acha que foi o mais importante? Além do, claro, que a gente sempre fala da liderança pelo exemplo, que você teve um exemplo materno ali muito forte de liderança e a gente sempre bate nessa tecla para os líderes, principalmente do corporativo, que a liderança, ela é construída no exemplo. Ela é inspiradora. Além disso, o que você acha que te marcou desde muito novo? Coragem, teimosia, o que que vinha aí? Eu acho que é coragem, porque assim, como eu estava no interior de Campinas, tem até um... A gente vive de história, o esporte vive de histórias. Eu lembro que com 11 anos, meu pai estava desempregado e um time de Campinas era o nosso time, que era o time mais forte, que era o Guarani, e veio outro time de empresários, contratou jogadores. E o cara falou para o meu pai, falou assim, eu quero contratar o Rodrigo, que jogou a vida dos 6 anos até os 11 anos no Guarani, quero te levar para esse time e eu vou te pagar em dólar. Naquela época, meu pai desempregado, minha mãe desempregada, minha mãe estava empregada, meu pai desempregado, o cara falou, vou contratar o Rodrigo em dólar. Eu era um dos melhores jogadores da região e chegou em casa. E meu pai... Bom, o Rodrigo já vai começar a ganhar dinheiro com o negócio, tem aquele negócio. Só que meu pai, minha mãe foi sempre muito família, muito... Essas coisas de dar valor para quem a gente ajudou, essas coisas. E eu trouxe isso comigo. Minha mãe falou, não, não vai. Minha mãe falou, não vai. A gente vai dar um jeito, ele não vai. A gente está precisando, mas ele não vai. Ele vai ficar onde ele está. E eu... Quero ir, porque era o melhor time, ia ganhar do que eu estava, e eu já estava nervoso, já estava puto da vida que eu não ia. E a gente foi jogar o campeonato. No campeonato normal, a gente perdeu de um monte, de um monte. E aí era a final contra esse mesmo time que contratou todo mundo. Eu lembro até hoje. Vocês vão ficar loucos, minha mãe, eu conto essa história, ela vai ficar louca comigo. Mãe, mãe, a gente vai jogar contra o Eta, chamava. Nós vamos perder. Rodrigo não fala isso. Ela falava, nós vamos perder. Rodrigo, não fala isso. No que eu falei, nós vamos perder. No terceiro, vamos perder. Quando eu fui falar, vamos perder, o chinelo voou. Plau! Plau! Eu falei, eita! Aí ela pegou. Você joga, vai dormir, amanhã você joga, se perder, a gente conversa. ganhamos um jogo de 5x4, fiz 5 gols. Mas, gente, foi o chinelo da dona Mônica voando. É isso que eu falo. Então, desde aí, e o que aconteceu? Eu querendo ganhar muito, eu querendo tudo, eu chamava meus companheiros juntos. Eu brigava no jogo, eu corria com eles, eu cobrava eles. Hoje, eu cobro totalmente diferente do que eu cobrava lá em Carlos Barbosa. Totalmente. A vida mudou. O esporte mudou. Antigamente, desculpa o termo, cagava na cabeça do cara e não queria saber se ele estava com um problema em casa, se ele não sei o que lá. A gente não queria saber de nada. Simplesmente, se o cara estava no chão, às vezes a gente até empurrava ele para baixo. Hoje, não tem mais como fazer isso. Hoje, não existe mais isso no esporte. E há também uma maturidade na própria liderança de encontrar outros caminhos para você conseguir tirar aquilo que você precisa da pessoa. É, eu falei no começo, a gente aprendeu, eu aprendi a saber que você é diferente da Bianca. Você gosta de uma cobrança mais forte? Eu costumo brincar, tem o Leandro Lino que joga comigo. Eu posso xingar toda a geração da família do Leandro Lino que não tem problema nenhum, ele vai ligar no jogo. Agora tem o outro que é, vamos por um exemplo, o Dieguinho, é um cara mais calmo. Se eu xingar todo ele, calma, mas eu não vou tirar a linguagem dele, eu não vou tirar tudo que ele pode me entregar. Eu posso afundar ele de vez ou se eu também chegar para o Leandro Lino e falar, Leandro, está tudo bem. Aí ele vai esculhambar com o negócio. Então tem muito disso, de ver com quem você está trabalhando e lidando. Essa aqui, acho que é a nossa deixa, Dani, até a gente falar sobre o desenvolvimento da liderança. Então a gente vê que você vem de uma trajetória que existe sim habilidades natas que foram sendo potencializadas pela forma como você foi criado, pela maneira como você foi estimulado, como a sua família te conduziu como atleta e por aí vai. Existem características da sua personalidade, mas acima de tudo existe esse aprendizado do tempo e essa capacidade de identificar a mudança de perfil para liderar como capitão de times como os que você lidera. E aí acho que esse é o ponto, as habilidades de liderança. Até vamos... O Rodrigo pegou no ponto, a gente está falando de linguagem. Uma pena que não tem vocês há 12, 15 anos atrás para fazer um curso de cobrir e liderar uma equipe. Mas assim, o que você falou, ah, o fulano ele entende de uma forma, se eu conversar com ele sobre isso, ele vai, para ele vai bem. O ciclano... Essa aqui é a base da comunicação, é a base. Então, para nós, para quem acompanha nosso canal, para quem acompanha nosso trabalho na Oca em Fala, já sabe, essa é a base, aqui é o nosso beabá, isso aqui é o nosso feijão com arroz. Cada público pede um tipo de linguagem, mas a gente sabe que a liderança vai necessitar de outras habilidades, né Dani? Exatamente, a gente pode até pegar o gancho do próprio Bernardinho, Então, você vê que é uma máquina de liderar e ele traz essa alta energia, tem algo até muito parecido com o seu estilo, na própria comunicação e hoje ele consegue levar, inclusive, essas dinâmicas que ele construiu em campo, em quadra, na verdade, para dentro até do mundo corporativo. Então, a gente percebe que tem algumas semelhanças, que a gente consegue levar isso para os nossos treinamentos no mundo corporativo e aqui eu tenho algumas habilidades que a gente percebe que funcionam nas duas situações e você pode contribuir aí com a sua experiência. Trabalho em equipe. Líderes esportivos geralmente precisam unir os jogadores com diferentes habilidades e personalidades para alcançar objetivos comuns. Essa habilidade é crucial para líderes corporativos que tem aí as suas equipes. É a mesma coisa. Eu como líder na minha equipe, eu vou jogar um jogo complicado, difícil. eu sei que a chance de a gente perder aquele jogo talvez é alta. Não posso mentir para mim. Eu vendo que não. Você conta mentira, pô. A partir do momento que você contar uma mentira, aquela mentira, tocar no cara, ele achar que dá, você é o líder. Nem é uma mentira, é você instigar ele à possibilidade. Cara, dá. É, mas você sabe, você está aqui... Porque é a esperança. O pessoal fala assim, nossa, o líder não tem medo, o líder tem, mas ele não mostra. ele guarda para ele. O líder não chora, chora em baixo do chuveiro. Então, tem umas coisas que é muito paradigma que você quebra, que tipo assim, pô, se o Rodrigo está falando... Então, eu não posso falar assim, o líder, se chegar o líder e falar assim, pô, mano, hoje não vai dar. Aí metade vai falar, se o Rodrigo falou que não dá, vamos lá passear, então tudo bem. Um erro que é imperdoável, o líder que enfraquece a equipe pela insegurança dele. E aí vai muito para a comunicação, que é outra habilidade, essa comunicação efetiva, comunicação clara, eficaz. Então, você encontra a clareza e você consegue fazer a distinção do que falar para um e do que falar para outro, como você já disse aqui. E isso é fundamental no esporte e também dentro do mundo corporativo para dar as instruções. E o que eu acho mais incrível, que a gente tem, inclusive, no nosso curso de liderança, um módulo que fala muito do porta-voz. Você é o porta-voz do técnico dentro da quadra. Então, veja como você precisa ter essa clareza do que está numa cabeça acima para você, dentro do seu estilo, entregar aquela informação. Por isso que eu acho que é importante o laço, o capitão está no meio do atleta e no meio da comissão técnica. É uma ponte. Ele é uma ponte. Só que essa ponte, às vezes, ela tem umas trincas, né? Porque, às vezes, o treinador está cobrando de uma tal maneira que você acha que não está certo. E aí, o que acontece? A vivência do esporte te dá. Você vai ter que ter uma tranquilidade e chegar para o treinador e falar, peraí, vai devagar com esse cara. E o treinador, será que está pronto para escutar isso do capitão? Por isso que o líder, quando ele é escolhido no esporte, passa muito pelo treinador. Porque o treinador tem que confiar nesse cara. Por mais que, às vezes, tenha atrito, e tem. E é a confiança do porta-voz. Tem atrito. E tem atrito. Lógico que tem. A gente trabalha todo dia. Um esporte de competição. Um esporte que estão 15 caras ali. Não vai ter atrito? Mas é até bom você citar isso. Por que a gente tem essa coisa de que nas relações de trabalho, enfim, esse é o seu trabalho. O esporte é o seu trabalho. A gente tem que ficar todo mundo pleno o tempo todo. Qual é o problema de ter atritos? Nenhum. Nenhum problema. O atrito, ele precisa existir. O que a gente tem, como é que a gente lida com os atritos? O atrito está levando em consideração cabeças que pensam diferente, formas diferentes de falar, de conduzir, de praticar, enfim. Então, até isso é bom a gente citar. Não tem problema nenhum ter atrito, gente, em qualquer relação. até porque fazendo uma analogia, o atrito, se você pensar numa placa de gelo, sem atrito você escorrega. Com atrito você consegue dar os passos. Então, ele fortalece muito. Você só precisa ter uma comunicação eficiente para que esse atrito não vire conflito. Mas assim, vamos voltar para Carlos Barbosa e depois eu volto para cá. Em Carlos Barbosa era uma uma condução pelo supervisor. O supervisor era um tempo atrás, muito tempo atrás. Então, era assim, atleta, camisa para dentro, meia levantada, se quiser usar boné, boné reto, barba feita. Essa era Carlos Barbosa de 2007, 2008, 2009. Por quê? Na cabeça dele, ele estava defendendo a Tramontina e a gente tinha que ter postura. Roupa para dentro, roupa alinhada, cabelo. Naquela época estava certo. Ele não tinha tanto marketing. E o time era campeão. Como você vai falar para o cara que ele está errado? É. E aí, o que acontecia? Nosso time era muito bom. No ano, a gente perdeu cinco jogos. O treinador ficava nervoso e falava assim, meu, os caras estão muito acomodados, vamos dar uma confusão no treino. Então, o treinador arrumava confusão com o jogador para justamente tirar os caras da zona de conforto. Só que a gente não entendia isso. Estava lá com 25 anos, nós estamos ganhando todos os jogos, o cara está aqui enchendo o nosso saco, deixa a gente em paz. Mas não, ele queria tirar você do desconforto. Senão, você ia jogar um jogo e disse, vou ganhar hoje, poderia perder. Então, eles mexiam justamente com isso. E era muito difícil para a gente entender. Hoje eu entendo isso e no mundo corporativo às vezes está batendo meta, mas você fala assim, aquele cara é bom, está batendo meta direto. Se você largar ele, daqui a pouco ele vai largar também. Exato. O piloto automático é uma merda. É. Entendeu? Pode continuar. Não, é só essa questão do piloto automático que você falou especificamente, é uma das coisas que a gente vê muito, porque assim, geralmente quem é mais cobrado, quem entrega resultado. Claro. E isso também no esporte e no trabalho. E quem aguenta a porrada? No mundo corporativo, né? E quem aguenta a porrada? Eu já tomei porrada grátis que nem era minha. A gente chega lá, o povo não está aguentando. E outras habilidades, agora você falou, a gente tomou muita porrada e deve ainda tomar porque faz parte da rotina. A gente tem a resiliência que está presente tanto dentro de um líder que tem um grupo que tem que estar dentro do mundo corporativo como também no seu ambiente. Então, essa resiliência ela faz diferença na entrega também, na performance. Faz. A gente voltando para o Bernardinho, eu vejo ele como treinador mais fácil, porque o cara que vai trabalhar com ele ou a menina que vai trabalhar com ele já sabe. Meu, ali a cobrança é assim. A partir do momento que você é o capitão do time, às vezes o atleta chega eu não conheço o Rodrigo, a maioria dos atletas não conhecem o Rodrigo, conhece o Rodrigo chato, o Rodrigo que faz confusão na quadra, o Rodrigo que cobra, o Rodrigo que fala, o Rodrigo não sei o que. E ele fala assim, esse cara deve ser chato, esse cara deve ser o que. Mas no dia a dia ele não sabe. E no dia a dia todo mundo que vai embora gosta de trabalhar comigo. Porque, ao mesmo tempo que eu sou esse cara fechado, o capitão do time, eu sou o que mais brinco, eu sou o que mais, eu tento quebrar aquela barreira que tem comissão técnica e jogador. Então eu brinco com o treinador, eu brinco com o supervisor, eu faço eles sentarem com a gente e dar risada. Eles entenderam isso, também eles estão junto com nós, eles sabem disso. E eu acho que nosso ambiente, uma coisa boba do esporte, existem os grupos da rede social, os grupos de WhatsApp. Então tem o grupo da comissão técnica, tem o grupo técnico e jogadores e tem o grupo só dos jogadores. No nosso time não tem só os jogadores. Então se a gente vai dar risada junto, a gente vai dar risada junto com a comissão técnica. Hoje a gente tem a liberdade de brincar com o nosso supervisor, fazer piada com ele. Dez anos, vinte anos atrás, tinha isso? Quem vai fazer piada com os seus... A hierarquia é muito mais forte. A hierarquia é muito mais forte. E eu acho que isso é uma coisa que o nosso time faz com que está dez anos todo ano conquistando. Eu acho que é um segredo do nosso time. A gente sabe que nem sempre tem vitórias. Que bom que vocês são um time com mais vitórias para contar, mas aí quando tem uma derrota, quando tem uma baixa, como é que você estimula essa questão da resiliência? Porque às vezes dá aquela caída na energia, né? Ô Dani, assim, a molecada, agora com esse negócio de rede social, eu estou muito ativo nisso, e a molecada, pô Rodrigo, eu quero jogar 15, 16 anos. Eu falei assim, eu brinco com eles, você vai ter muito mais derrota do que vitória. O esporte é assim, você vai ter muito mais... A vida é assim. A vida é assim, né? Você vai ter muito mais... Só que esses 10, 15% de vitórias vão superar os 85, os 90 de derrota. Está preparado para isso? Então, tem hora que você toma umas pancadas, umas derrotas que você fala, não é possível, cara. Ano passado, a gente foi líder da Liga Nacional, a gente perdeu por 16º e foi eliminado. Cara, fiquei arrasado. Só que daqui a pouco você tem uma outra competição e você tem que tirar do nada a força e puxar o resto com você para ir embora. Então, assim, estar preparado para a pancada, a gente tenta estar preparado, é difícil, é. É. Mas, assim, os líderes têm que puxar um pouco mais para ele. Com certeza. A Bianca errou a bola que perdeu o título. Bianca, o passe errado foi meu, meu. É, eu acho que é um ponto muito fundamental. A liderança, ela assume muito a responsabilidade, né? E faz parte do negócio. Faz parte do jogo de você ganhar. E é o ônus da liderança. Tem essa característica também que é o servir, né? Porque você está ali o tempo todo para servir. O líder é um serviço. É um servidor. É um servidor. E aí, para você que está acompanhando a gente, né? Nessas habilidades que a gente encontra no líder do mundo corporativo e também dentro de quadra e que o Rodrigo está explicando e mostrando para a gente essa semelhança, né? E que bom que a gente consegue falar sobre isso no universo corporativo. É muito paralelo. É muito, né? É muito. E aí, a gente fala agora da tomada de decisão que tem que ser sempre muito rápida. Que é algo que acontece também no mundo corporativo. principalmente pós pandemia a gente percebeu que a tomada de decisão no ambiente corporativo ela não tem mais um planejamento semestral. As coisas mudam muito rápido. As coisas estão muito mais rápidas. Muito mais rápidas. Agora, para vocês, a gente está falando de rapidez de segundos, né? Milésimos. Milésimos. Treinado, né? Eu acho que tem muita coisa treinada. Tem a tática, a técnica, tudo planejado. O jogo... O jogo, o atleta que você não esperava que está ali naquela hora. Tem a diversidade. E outra, o esporte eu posso ter um erro teu. Eu confio em você. Mas você pode falhar. Faz parte disso. É humano, né? É humano. É o que eu costumo brincar também com os caras que estão chegando no nosso time. Pô, Rodrigo, você é vitorioso. Eu falo assim, cara, você já perdeu o jogo que o culpado foi você? A maioria fala não. Eu falei, então você não é grande no esporte. O grande perde por causa dele e ganha por causa dele. A partir do momento que você só está ali, só está ali, pô. Você está ali à deriva. Você não vai ser lembrado no esporte. Você não vai chegar a grandes lugares. A partir do momento que fala assim, pô, aquele jogo eu perdi a bola e o gol. Está preparado para no outro dia você treinar, treinar, treinar e no final de semana você fazer o gol da vitória. Autoresponsabilização. É isso. O cara olhar no espelho e falar assim, fiz merda hoje, meu. Você consegue se lembrar de algum momento assim que te chamou a atenção, que marcou para você em quadra, dessa rapidez de ter que tomar uma decisão instantânea e deu certo. Era algo que eu não devia ter feito, que falaram para eu não fazer, mas eu senti que não, isso eu tinha que fazer. Foi para a intuição. Foi. Último jogo meu em Caras Barbosa. Minha despedida de Caras Barbosa. Eu tinha acontecido algumas coisas no ano, a gente combinou que eu ia sair, acabar e eu ia vir para Sorocaba. Já queria voltar para Sorocaba e a gente precisava ganhar aquele título porque o supervisor combinou comigo que ele liberaria a minha multa, eu não pagaria a multa para ir embora e a gente não estava um ano muito bom e ele pegava e falava, então está bom, se você vai me salvar aqui também, vai ficar tudo bom para mim, tudo bom para você, beleza, beleza, então vai, pode ir, vamos jogar. Eu falei para o treinador, hoje eu não vou sair, não vou sair do jogo, o futsal tem muita troca, eu falei, não vou sair. Está explicado? Eu não vou sair. O jogo vai, o jogo vai, 3x1 para nós, faltando 3 minutos. Ele pediu o tempo, Rodrigo, sai, eu falei, não vou sair, só que a câmera estava focada, a câmera estava em cima de mim e eu não era mais o capitão, mas era um dos líderes do negócio. E ele pegou e falou assim, sai, eu falei, não vou sair, eu já não te avisei, que eu não vou sair. E o supervisor veio, o que está acontecendo? O Rodrigo não quer sair, ele falou, aí o supervisor, já comigo, ele não avisou que não ia sair, então deixa ele aí. Foi para a prorrogação, 0x0, 0x0, faltando 10 segundos, a bola sobrou para mim, eu fiz o gol sem goleiro. Despedida, gol, e eu banquei uma coisa que, se perde, preocupa a minha. Ele mandou eu sair e eu não saí. E aí eu fiquei e fiz o gol. Todo mundo lindo, treinador é o melhor treinador, e eu sou o melhor jogador e a responsabilidade vai embora. Então... Mas você comprou uma briga ali. Eu comprei uma briga que eu poderia, tipo, ser o vilão da história de um clube que eu ganhei tudo e sete anos, eu podia sair pela porta do fundo. Então, existe essa... nossa, que bacana. E aí, para a gente finalizar essa etapa das habilidades, aquela que é a sua cara, motivação e inspiração. O quanto a gente bate nessa tecla, da liderança trazer. É porque muito líder, Rodrigo, principalmente no mundo corporativo, e você que é empresário também deve saber disso e vive essas experiências, além de ser atleta, confunde liderança com ser gestor, com ser chefe. E são coisas diferentes. A liderança tem esse sacerdócio, essa coisa de, né, de... Preciso... Eu trago a responsabilidade para mim, você só toma lambada. E aí, muitas vezes, você tem que motivar todo mundo, mas ninguém te motiva. Você tem que tirar ali forças de não sei de onde para você ter essa motivação. E muito líder acha que, por ser um bom gestor, está fazendo o papel dele. Só que ele não entende que ele é a injeção da equipe. É ele que move aquele grupo, ele é o regente de uma orquestra. Ele é o coração do corpo, né? A motivação e a inspiração precisa. E aí, acho que o ponto principal é como motivar sem estar motivado ou inspirado. Eu acho que, por exemplo, até brinco, né? Eu falo, eu não quero ser exemplo para ninguém. Entendeu? Não quero ser exemplo para ninguém. Mas você é um exemplo. Eu, ainda mais como líder, como capitão. Eu tenho dor. Eu nunca pedi para faltar um treino. Eu nunca cheguei atrasado um treino. Eu jogo qualquer jogo. Eu viajo qualquer viagem. A gente viaja de ônibus 18 horas. Estou com 39 anos. Eu podia falar, pô, peraí, né? Me dá uma força aqui e tal. Então, eu estou ali todo dia para treinar. Às vezes, não vou conseguir treinar pela idade, por dor, alguma coisa, mas eu estou dentro de quadra. O cara olha e fala assim, pô, Rodrigo, você não precisa fazer nada. Às vezes, vai um juvenil, o cara mais novo jogar com a gente. A gente chega no ônibus 10 horas de viagem, chega lá. A gente não tem um staff muito grande. Então, o cara pega a água, o cara pega o saco de bola e vai. Quem pega o saco de bola? Rodrigo. Se o juvenil não quiser pegar, ele está vendo o que o Rodrigo está pegando. Daqui a pouco, alguém vai falar para ele. Falei, ô juvenil, o Rodrigo está pegando a bola. Você não está. Aí, o Rodrigo, você não falou nada. Não tem que falar nada. Eu não tenho que falar nada. Eu estou fazendo o meu papel. Você quer fazer? Está aqui a bola. Você vai pegar? Não. Então, eu pego e levo. Então, você vai fazendo por exemplos e as coisas vão acontecendo ao normal. E eu não posso esperar nunca ninguém. Às vezes, está tudo bem. E está tudo bem, beleza. Eu também tenho problema. Eu também tenho dois filhos. Eu também tenho dor. Eu também tenho problema em casa. Eu também quero fazer alguma coisa e não consigo. Tenho minhas responsabilidades e não está acontecendo. Mas ali dentro, tem que acontecer. O atleta, ele é atleta 24 horas. Hoje, eu sou exemplo que eu fico muito feliz de liderar uma equipe. É tipo assim, o moleque vai comprar um carro, me liga. Me ajuda a comprar um carro? Ah, sim. Pô, rompi a barreira de ser o líder dentro da quadra. Ser o líder dentro da quadra, hoje, é o mais fácil para mim. Agora, pegar um moleque e falar assim, meu, vamos comprar uma casa. Vamos ali comprar um carro. Ah, eu quero comprar um carro assim. Pô, mas não dá para você apertar um pouquinho do seu dinheiro e comprar aquele ali? Vai ser melhor para você. E o cara te escutar e vai lá e compra? Meu. É quase um pai ali, né? E essa, acho que essa é a principal lição da liderança, é faça... Porque aquela coisa do faço o que eu digo, não faço o que eu faço, isso não funciona mais. Não dá mais, porque a rede social está aí. É, a gente não... Não beba, aí você vai aparecer cachaçado em algum lugar, aí cair no barranco abaixo. E não adianta, é uma coisa que não funciona, não funciona. Não funciona mais, não dá. A gente lidera pelo exemplo, a gente motiva, inspira as pessoas, pelo exemplo, não tem muito... Esse é o princípio, por exemplo, da educação de um filho, é pelo exemplo, não adianta, seu filho vai ver você fazendo, vai fazer, vai repetir. Só fala o palavrão, ele fala. Então, não adianta você virar para ele, falar assim, ah, eu posso você não. Não tem dessa. E aí, acho que essa essência da liderança, de liderar pelo exemplo, então, como que você faz isso, acho que você tocou nesse ponto. Eu vou lá e faço, você quer me seguir? E isso é super importante, porque se a gente pensar no mundo corporativo, é exatamente aquele líder que pede iniciativa, mas fica esperando a ordem chegar para ele. Aí você fala, ué, mas aí o grupo está vendo, eu falo, mas peraí, ele está pedindo de nós aqui, mas o cara não tem também. Pede proatividade, mas está esperando vir uma ordem para ele passar para a equipe. Então, você começa a perceber que são nos detalhes, é na rotina mesmo que a gente vai colocando isso em prática. Eu acho que é muito importante o líder entender onde que ele é o líder, da empresa que ele é líder. Eu entendo o time que eu sou líder. Eu sei o que o meu time pode gastar, eu sei até que ponto que eu posso ali sentar para comer, tipo, mas o supervisor, a gente viajou. Às vezes, você não acha lugar na estrada para você comer. Você chega lá, pô, nós estamos em 25 caras, não dá para pagar um rodízio, 70 reais por cabeça. O time não tem esse, a banca pode fazer, se for campeão, pode, aí eu vou pedir para fazer, mas ele tem que dar uma comida satisfatória. Às vezes, para algum lugar, eu falo, o Reinaldo, aqui não dá, não é nem pelo valor, mas é pela comida. Viajou para tal lugar, a gente foi jogar uns jogos abertos, isso aí foi legal, jogar jogos abertos, pô. Chegou lá, o time fechou um hotel por foto. E o time entrou no hotel, só que eu fui antes, porque eu já sabia que, sabe aquele negócio, vai dar merda, vai dar. Eu vou depois de carro, pode ser de carro? Pode. Fui de carro, chegou lá, o hotel era uma merda. Horrível. Horrível. Liguei, não dá para ficar aqui. Não, não dá para ficar aqui. Nosso time atingiu um patamar que não dá para ficar aqui. Se você quer me cobrar para ser 100, você tem que me dar pelo menos 70, que aí os outros 30 eu luto e a gente vai lá, vamos na raça, vamos junto. Agora, você quer ser 100, você me dá 30, eu não consigo lutar para 70. Essa é a briga do capitão. Essa é a briga do líder. De aí, falar, estou com vocês, vocês estão na merda, vamos sair da merda, eu não vou para merda com vocês não. Vamos embora comigo, pegar eles aqui, vamos lá. A gente foi para outro hotel, comissão técnica entendeu, os dirigentes entenderam, colocaram a gente em outro hotel, Rodrigo, pode ir lá, negocia o hotel, negocia o hotel, negocia comida, coloca os caras em outro lugar. Aí o que aconteceu? Consegui um hotel melhor, consegui café da manhã, só que eu não consegui almoço. Cheguei para os moleques e falei assim, vocês pagam o almoço de vocês? Tirei vocês dali. Os caras, claro, você já tirou nós dali, a gente paga o nosso almoço. E aí vai. Então você entra em uma negociação que você fica bom com o atleta e você fica bom. Mas esse é o problema, o atleta ia dormir lá. Isso me mata. Se eu não estou lá, os caras dormem e ficam lá aquela semana toda naquele lugar. Eles não batem o pé. Isso me mata. E eles esperam o líder fazer. Só que e os outros líderes? Porque todo mundo fala, dentro de uma equipe tem vários líderes e tem que ter vários líderes. E eu deixo isso acontecer. Numa pré-eleção de jogo, eu tento deixar alguém falar tudo, mas é difícil achar. É, a gente vai até chegar nesse ponto da liderança. Eu acho que essa coisa da ponte, a gente treina muita gente que está nesse nível de coordenação, gerência e que está muito inserido nessa realidade que você está como capitão. Que é ter que lidar com a direção, com presidência e tal, VPs e tal, e ali com níveis de supervisão, operação e por aí vai. E aí tem muita essa dificuldade de transição mesmo e acaba pecando muito na comunicação. que é a pergunta que eu quero fazer. Especificamente essa sua habilidade de comunicação. Como é que você entende que você foi aprimorando isso aos trancos e barrancos? Porque você comentou com a gente que já errou muito, inclusive, que não tinha alguém falar na sua vida. Mas como é que você foi aprimorando isso ao longo do tempo para conseguir fazer essa adaptação e conversar com esses diferentes públicos? Eu acho que o mais importante foi a partir de Carlos Barbosa que eu comecei a ter um contato maior com o supervisor. Eu fui vendo como ele fazia e algumas coisas ele falava, Rodrigo, coisa simples, vá lá e acerta o lanche com o pessoal no aeroporto. Eu estou, entre aspas, estou pagando a comida para 25 pessoas. Então você procura um lugar legal. Ah, o que vocês querem? Se o time está bem, vocês querem McDonald's? Vocês querem lanche? E vai embora. Quando o time está ganhando, vai embora. Quando o time está ruim, não, vocês vão comer comida, água e não enche o meu saco. Quando o time está ganhando, então você vai fazendo esse papel. Então eu comecei nesse negócio. Ah, faz aqui, faz ali. E o cara foi vendo, o Rodrigo está dando conta e o cara vai dando corda. E eu fui pegando essa corda e fui indo. Eu quero aprender. Negociador, você virou. Negociador. Então você vai, aí você começa a ver que você está nesse ramo, você já começa a conversar com patrocinadores. Aí você está direto. então você sai de um atleta, capitão, você pula tudo e não é nem o presidente do time, você chega para quem paga o presidente do time. Vira vendedor. Você fala com esse cara e aí que você vai conhecendo um, conhecendo o outro. Esse cara gosta de você, esse cara vê que você é o líder não só do time, você é o líder da marca dele. Você vai colocando a cara, você vai falando da marca, você vai não sei o quê. Aí já é o influencer. Aí você já vira o influencer. Mas assim, o mais importante é você ter a confiança. Isso também eu tenho que falar, treinador. Porque assim, o treinador ele não briga, o treinador ele é treinador de jogo, ele não é treinador de, ele não vai brigar pelo hotel, ele não vai brigar nada, porque isso aí é do supervisor. E eu falo com o treinador do jogo e eu falo com o supervisor sobre essas coisas que não estão bons para o time. E o supervisor, o Reinaldo tem, eu trabalho com o Reinaldo há 15 anos, desde a seleção brasileira. Então ele é um cara também que entendeu que eu tenho isso comigo, confia em mim. Tem algumas vezes que ele não consegue viajar e fala, Rodrigo, eu passo o cartão lá e depois a gente acerta. Negocia o almoço, negocia o janta, o hotel, o time já, e a gente se dá bem. E eu já falei para ele, Reinaldo, eu não quero ser supervisor nunca na minha vida, obrigado, toca aí. Ele também entende isso e a gente toca junto. Então a partir do momento que você passa de ser capitão, você está flutuando ali numa área que você está tipo um gerente do time e essas coisas. e eu jogar bola fica assim, pô, eu falo às vezes minhas duas horas dentro de quadro, as duas horas mais calma da minha vida, cara. Você sentar aqui, jantar a bola para mim é a melhor coisa da minha vida. Então é esse aí, eu conseguia chegar nesse ponto de falar direto com o patrocinador que isso é muito legal. Eu tinha medo disso. Você vai falar, pô, o dono da Tramontina, o dono do grupo Admax, que é o Adir, você vai direto com esses caras, como que vai ser esses caras? E eu sou igual a eles, eu falo palavrão, eu xingo eles, me xingam e brincam, eles são aquilo. Aí eu acho que é isso que... Você foi pela sua autenticidade também, um caminho importante. Eu acho que foi esse meu caminho que foi pelo Rodrigo mesmo, o capitão, fala, xinga, bocudo e vai. E eles gostam disso e eles gostam de quem trabalha. É, porque você entrega resultado, né, Rodrigo? Entrega resultado. É isso. E claro que muito dessa sua autenticidade também, ela diminui nas falhas de comunicação, né, porque você é direto dentro do seu ambiente, esse lado mais enérgico, não passa, ah, é agressivo. Não, tá dentro do seu grupo, do seu público, do seu estilo, dentro do corporativo, a gente tem que ficar modulando essas coisas, E aí, eu percebo que de repente você consiga até atingir com mais clareza aquilo que você quer. E aí até você pode até comentar, você passou por situações onde foi mal interpretado, mal compreendido, mesmo sendo tão claro que é pra fazer isso, fazer aquilo, vai, faz aquilo. Teve isso. Tipo, falha de comunicação. Falha mesmo. Depois teve problema. Em campo, telefone sem fio. Teve por quê? O esporte é assim, você compete contra e você compete dentro. Você compete contra e você compete dentro. Então, a comunicação é assim. A vaidade, você lidar ali com... Porque assim, tem jogadores que viajam 15 horas e não entram pra jogar. Você tem que buscar esse cara. Só que ao mesmo tempo, você tem que dar moral pra aquele cara que tá jogando. Aí o cara fala assim, começou a rede social, começou esse mundo tecnológico. O Rodrigo quer aparecer. O Rodrigo tá aparecendo, tá vendo lá? O Rodrigo tá... Olha quem fala. Ele tá achando que ele é quem. E tem isso. Tem isso até hoje. Ainda mais num esporte que tem pouca visibilidade igual o meu. Então, a gente tem que quebrar essa barreira. Então, a gente abaixa a cabeça, escuta algumas coisas e tal. Agora, eu escuto algumas coisas. Antes, eu não escutava. Do jeito que vinha, voltava. Pau, pau. Mais reativo, né? Se você ficar mais velho, a gente vai acalmando. Vai acalmando. E a gente chama de assertividade. É. Eu falei, eu queria ter o meu corpo de 27, que a cabeça que eu tenho agora foi 39. É um sonho de consumo, né? Mas a gente vai moldando as coisas. Eu acho que é... O mundo do esporte vem muito com o mundo corporativo. de a gente entender o momento que está vivendo, o documento que está passando. Eu acho que a gente... Não só... Eu acho que é assim. Às vezes, você tem que fazer cinco voltas para atingir o que você quer. Eu acho que é o mais importante para mim, no meio da bola, é isso daí. Acaba que a gente tem que ter vários recursos, né? Porque a gente fala muito sobre repertório aqui, Rodrigo. Para a galera bater... A gente bate muito na tecla. Você quer liderar? Você tem que ter repertório. Primeiro, você tem que reunir essa bagagem de alguma forma. Geralmente, a gente tem que estar nessa bagagem de um monte de problema, um monte de treta, um monte de babado e confusão. O que eu já errei, né? O que eu já errei. O que eu já errei. E aí, você acaba reunindo esse repertório e que estão relacionados aí. Conflito, problema, hierarquia e por aí vai. E por falar hierarquia, aqui, conta uma fofoca para a gente. Aqui, uma fofoca. Fofoca. Como é que foi nessa dinâmica, então, de capitão, todo esse... Capitão é um negociador, é um vendedor, é tudo ali, é o articulador. Como é que foi ser capitão do Falcão? Foi uma articulação dele. Fofoque. É, o Falcão é... É um gênio da bola. É um ídolo, né? É um ídolo. E quando a gente veio para cá, eu vim para cá, foi em 2013, ele me ligou. Ó, estou com um projeto lá em Sorocaba, eu quero que você venha. Faz uns dois, três anos que ele me ligou e falou, ó, vamos trabalhar junto, vamos não sei o que, e a gente não conseguia. Aí ele falou, ó, vai sem Sorocaba, você vem? Isso aí era abril. Eu tinha tido um problema em Carlos Barbosa, estava na hora de eu sair, eu falei, eu vou. Beleza. Aí ele falou, qual que você quer? Eu falei, não, eu jogo com o número dois aqui, você é o número dois, beleza, sou o número dois. Aí ele não... Isso em abril, maio, em novembro ele me liga. Rodrigo, eu falei, fala. Falei, não vai ter o time, quer ver? Pô, estou com um problema aqui. Eu falei, fala Falcão, ele falou, o Thiago vai vir para cá, o Thiago goleiro, o Thiago seleção, o melhor goleiro do mundo, e ele quer o número dois. Aí eu falei, pô, tanto faz. Na minha cabeça, lá em cartão, Thiago, tudo bem, pode ser, mas você vai ser o capitão, malandro ele. Porque o Falcão, ele já estava naquele de dirigente, gestor, então o Falcão, ele tinha muitos compromissos, ele não estava no dia a dia. Sim. O Falcão, ele, da semana, no primeiro ano, ele treinou o ano inteiro. Já é um líder do negócio mesmo. Ele era do negócio. Ele era dono do negócio. Ele e o Felipe eram que fundaram o time mesmo, o Felipe que é o dono da TFW, que gera o nosso time. Então ele era o dono do negócio. Então ele falou assim, eu vou pegar um cara que está acostumado com a porradaria, Carlos Barbosa, que vem da sua tradição de gauchão, negócio firme, vou dar na mão dele, ele vai tocar, ele vai tocar aqui, eu vou ficar aqui em cima dele, que ele vai precisar, ele vai falar comigo e está tudo bem. E daí que ele falou, então você vai ser o capitão da equipe. Aí veio o Vander e a Covina treinador, fui com o treinador, o Vander deixou, o Rodrigo, não, beleza, está do jeito que eu quero. Depois chegou o PC, o Serginho, foi ficando, foi ficando, e eu estou aí 10 anos capitão. Já está de capitão aí, então foi tranquila essa... Ah, teve uns arranca-rabo no meio do caminho que tem que ter, né? Certo. 10 anos de casa, né? Eu estou há 10 anos sendo capitão da minha equipe, é muita coisa. Nossa, a Magnus já tem 10 anos. É, começou como Brasil Quirin, os dois primeiros anos, depois a Magnus veio em 2016 e está aí a... É, eu lembro que a gente cobria quando eu ainda era repórter. E aí... Eu ainda fazia televisão. A gente percebe, né, agora, analisando tudo que você está falando, a gente vai observando as características, né, do líder que começa, líder de si. Então, o primeiro passo foi você ter as suas próprias metas, ter os seus próprios sonhos, dar os seus primeiros passos, então, tinha essa liderança de si, de fazer por você. Depois tem o líder, começou a ser o líder dos outros, e aí você citou o Falcão, que é o líder do negócio, e assim caminha a liderança. Tem toda uma estrutura que a gente bate muito nessa tecla, porque às vezes a pessoa almeja algo para um grupo que ela ainda não aperfeiçoou para ela. Então, você pode desenvolver essa habilidade, mas tem que começar por você. A gente fala muito desse passo, né? Primeiro, você tem que se autoliderar para depois tentar liderar os outros e aí se tornar, por exemplo, você falou, ah, eu agora, hoje eu articulo com o patrocinador, se tornar um líder de líderes. Então, tem um processo para essa liderança. Eu não consegui basear tudo isso, nem sabia. É! Tem, inclusive, um livro que a gente utiliza aqui na O Quem Fala, que é o Pipeline da Liderança, que ele traz exatamente esse fluxo que o líder tem que passar. É um dos mais modernos hoje na área. Então, veja como você, dentro do seu, do seu perfil, da sua caminhada e a gente vê o quanto isso é realmente um processo até intuitivo. Porque se você não passar por esses degraus, você não atinge. E aí, e até te faço já a próxima pergunta que é exatamente isso. Durante, né, você sendo capitão, qual é o desafio que você considera maior hoje? É ser esse capitão em quadra ou esse capitão que já está nessa liderança com outros negócios fora da quadra? Como é que é ser um capitão fora da quadra? Eu, do tempo para cá, a marca, o Capita, pegou. Foi da série do Fred que a gente fez, e caiu no YouTube. A gente pegou uma geração, o Fred apresentou o Capita, o Rodrigo, e eu falei, pô, peraí, tem um negócio legal aí, eu surfei aquela onda, para mim ficou fácil porque era o Rodrigo mesmo, só coloquei o Capita ali, peguei algumas coisas que eu aprendi com o Fred e toquei. Então, a marca, o Capita ficou. Então, quando você vai, qualquer time, você vai jogar contas, e aí, Capita, beleza? Pô, eu não sou o capitão do cara, eu não sou o líder do cara. Mas você é visto como uma liderança. Mas eu sou visto como uma liderança do esporte. Do esporte. Então, é muito louco isso, porque o time do Corinthians tem um capitão, o time do João e Vila tem um capitão, o time do São Paulo tem um capitão. E os caras, oi, Capita, beleza? E eu falo, pô, é legal isso. Então, os caras veem como um líder positivo, porque os caras não poderiam me chamar, ô, Rodrigo, e aí? Nem conheço esse cara, né? Mas eles pegaram isso por causa da rede social. Capitão dos capitães. É, o que ficou mais assim, que foi mais difícil, o que é mais difícil, eu acho, é essa troca de geração. Eu estou com 39 para 40 e eu estou pegando a molecada do TikTok. Você dança? Não, eles fizeram, então, o líder, ele não tem que abrir mão e às vezes fazer alguma coisa que vai agradar esse moleque? Tem que ceder. Tem que ceder. Quando eu fiz 100 gols com a seleção brasileira, muita gente torceu o nariz, foi na Copa do Mundo. O Lino, é a geração funk, geração, e o Lino, é um cara assim, fora da curva, dentro de quadra. Ele é um cara, top 3, que eu já trabalhei na vida. Ele é muito bom. E ele é um líder, técnico. Ele é um líder de técnico. Ele é um líder nato. Mas ele não gosta de falar, não quer nada de extinção de saco para ele pagar a conta, nada. Ele quer jogar a bola dele, deixa aqui que eu resolvo e beleza. Ele está no líder de si. Ele está no líder de si. E tudo bem. E todo mundo olha para ele, porque ele é um cara que, apesar de ser craque, treina muito. Então ele lidera daquele jeito e tal, ok. E ele falou assim, pô, se você fizer gol, dança um negócio com nós aí, pô, uma dança do TikTok. Eu falei, Ele dança. Ele dança, Dan. Aí ele não dá, ele dança. Olha ali, o Lino pegou o Léo. Aí o Léozinho também jogava com a gente. Vai. Mas se eu fizer 100 gols na Copa do Mundo, eu danço. Edição, acha aí, ó. Pode achar. Tem na minha rede social. Capita dançando, Edição. E aí eles fizeram dançar. O vídeo viralizou. Por quê? O líder, o capitão, né? O cara sério, o cara, pô, pai de família, esse cara dançando TikTok. Mas aí é mais uma qualidade que é a adaptabilidade. É isso daí. Por isso que eu acho que é o mais difícil você falar com o cara de 35 e o cara de 20. Eu tô jogando com um moleque que podia ser o pai do moleque, cara. E ele tá numa geração que ele não tem televisão na casa dele. Ele tem streaming. É. Ele tem YouTube. Ele não tem televisão. Ele não assiste jornal. na Globo. Ele não assiste jornal. Ele não sabe o que tá acontecendo. Ele não sabe nem quem é o presidente do Brasil. Não sabe. A molecada não sabe. E eu tenho que vivenciar esse mundo deles. Porque eu tenho que conversar com ele. O que você tá escutando? Eu pego o que ele tá escutando. Eu vejo o que ele tá vendo. Eu jogo o que ele joga. E aí eu passo de vez em quando e eu olho. E aí? Vocês estão jogando Free Fire? Eu nem sei o que é o Free Fire. Mas eu falei. Eu tô no mesmo nível que ele. Exatamente. Eu bati com ele. A adaptação de linguagem. E eles falam. Pô, capita. Às vezes eu brinco com eles. Então, eu às vezes tenho... É mais fácil eu descer pra eles do que fazer eles subirem comigo. Eu acho que aí que tá o ponto que eu consegui ficar tanto tempo aí. A molecada vê isso comigo. Eu brinco com eles. O próprio moleque do juvenil, né? Que é outra categoria. Eles ganham. Eu vou lá e pago um churrasco pra eles. Então, eu tento quebrar esse negócio. Principalmente dos que estão trabalhando comigo. Do capita, que é o cara. Pô, eu não posso chegar perto daquele cara. Eu falo. Não, pô. Tamo junto aqui, meu. Vamos viajar junto. Vamos comer a mesma comida. Vamos beber a mesma coisa. Vamos ficar no hotel junto. Então, quebrar essa parede eu acho que foi fundamental pra conseguir atingir o nível deles. Eles entenderam. Pô, o Rodrigo é diferente mesmo. Eu acho que foi legal pra caramba isso. E é quebrar um paradigma mesmo. É a gente abrir mão do nosso orgulho. Passar vergonha, né? Passar vergonha, né, gente? E tem muito, né, Bianca? Qualquer semelhança é mera coincidência do mundo corporativo. Total. Porque hoje a gente está dentro das empresas treinando equipes e de repente a contratação é feita pelo CEO que tem, né, uma idade acima e a gente vai treinar essa turma, geração Z. É isso aí. E aí ele conta, né, abre o coração e fala eu às vezes tenho dificuldade. Como você mesmo falou, como é que eu não era assim antes? Como é que eu faço agora? É isso aí, mas da minha época. Mas não para com esse negócio da minha época, gente. Então essa adaptabilidade é importantíssima pra que haja bons resultados aí nessa equação de gerações tão distintas. Isso é muito importante. E aí, Rodrigo, você quer complementar? Não, é até falar só que nos outros episódios que a gente explorou sobre tecnologia, empreendedorismo digital, linguagem corporal, enfim. Nos outros episódios, a gente bateu muito nessa questão, nessa tecla persuasão dos conflitos intergeracionais. E aí é muito interessante você vir aqui como um líder esportivo e a gente falando de liderança, de comunicação de liderança especificamente, a gente cai nesse ponto, não adianta que essa dificuldade que acho que é uma coisa intrínseca ao ser humano. Mas assim, você vai fazendo um churrasco, uma festa corporativa. Hoje a gente vai fazer um churrasco do meu time. Começam as músicas, começam a cantar, aí um dança, outro dança. Eles já começam a gritar meu nome. Eles querem ver eu lá dançando com eles. E eu, como que eu vou dançar todo duro? Mas eles esperam isso. Eu tenho que fazer aqueles 10 segundos ali. Dá passada de vergonha? Dá passada de vergonha, todo mundo vai dar risada, eu tô com eles, eles entendem. Momento leve, relaxamento. E a liderança, aí fica uma liderança leve, uma liderança tranquila. Também sei o momento de cobrar. Quando o moleque faz alguma merda, a gente vai lá, puxa a orelha. Às vezes é um pouco mais forte, mas às vezes o menino tá longe de casa, um moleque que tem 20 anos, tá achando que a vida é uma uva, igual o brinco pra... Ah, a vida é uma moranga, a vida é uma uva pra vocês, né? Vocês estão fora de casa, ganham o salário de vocês, torram, fazem o que vocês quiserem. Tem que dar uma puxada de orelha. Mas, assim, beleza, beleza, toca. Esse é o caminho. Eu sou daqueles assim, ó. Te mostrei uma, te mostrei duas. A partir do momento que você não quer, meu irmão. É, no esporte tem muito... Tem que fazer esse papel muito, né? Ô, Rodrigo, você, né, dentro da quadra, voltando a falar desse desafio, tem feito o seu melhor e tem entregado melhores resultados. Como é que é a comunicação do capita com patrocínio, patrocinadores? Como é que você tem ajustado isso? Porque em algum momento também volta a ter aquela adaptabilidade, muda a postura, muda a tom. Como é que você faz isso? Como é que tem sido essa sua rotina fora de quadra? Não, a gente tem um patrocinador, que é o Adir, ele é apaixonado pelo esporte, né? E ele quer ganhar todo ano. Todo ano ele quer ganhar. Eu falo, Adir, mas outros também investiram, vô. Se você ganhar todo ano, vai acabar a brincadeira, vô. Não é assim. Mas ele é um cara apaixonado, um cara que cobra. Quando perde, principalmente, o meu telefone toca. Esse ano, graças a Deus, nós perdemos três jogos só. Estamos no meio da temporada. São cinquenta e poucos jogos e a gente perdeu três. Então, eu falo, vocês estão mal acostumados. A verdade é essa. Vocês estão mal acostumados. Mas ele é um cara que quer ganhar. Então, ele está no ginásio. A gente foi campeão da liga. Ele estava no ginásio. Errado que não está, né? Lógico que ele bota o dinheiro. Ele quer ganhar. E quanto mais ele chega, a marca dele vai até o último dia do campeonato. Então, a visibilidade dele vai lá no alto também. Sim, sim. É um cara, pô. Um cara de um ramo pet sensacional. Sim, sim. Então, visionário. O cara tem que se aplaudir de pé. E a gente vai aprendendo. E você vai falando com ele e aí ele torna um amigo teu. Quando o papo vira amigo, aí é legal. Você também pode falar umas coisas que você está guardada aqui. Fala, pô, olha. Fica legal pra caramba. Mas você tem todo o respeito do cara. O Felipe, que é o dono do time. A Magnus comprou o nome do time, né? Sim, sim. Patrocinador. Mas o Felipe, que é o dono da Associação Brasil Futuro. E o Felipe entende isso. Sabe também que eu sei me comportar. E deixa essa linha direta com o patrocinador. E está tudo bem. Então, é muito legal. Eu vou contar uma história dessa daqui que você vai gostar. Ele queria ser muito campeão da Liga Nacional. O Adir. Muito campeão da Liga. E na pandemia, a gente chegou, jogou sem torcida e tal. E a gente foi pra final contra o Corinthians. E ele me ligou. Ó, vem aqui na fábrica. Fui lá na fábrica. A gente saiu pra almoçar. Comi lá com o pessoal. Ele gosta que vai pra lá. E aí ele pegou e falou assim. Se for campeão, você pode escolher o que você quiser. E o filho dele estava do lado, o Diego. O Diego, meu amigo. Falei, Diego, tá escutando, né? Cutucou aqui, ó. O Diego falou, pai. Tá escutando, né? Tô, beleza. A gente campeão. Falei, vou ficar guardada. Essa aqui vai ficar guardada. Vai ficar guardada. Foi almoçar. Depois de três meses, a gente foi almoçar na fábrica. Aí o Felipe estava junto. Presidente do nosso time. Começou o papo. Vai, papo. Vem. Aí o Diego falou, pode falar, Rodrigo. Aí o Felipe já ficou meio assim, né? Aí o Diego. Falei, falar o quê, Felipe? Não pode pedir para aí. O pai não falou que ia te dar o que você quisesse? Agora pede. Aí o Felipe, né? Presidente. O que tá acontecendo? Aí eu falei, não. Se eu fosse campeão, eu tinha direito de pedir o que eu quisesse. Aí o Felipe ficou meio assim, né? Aí eu falei, não, Adir. Não quero nada, não. Como que eu vou pedir alguma coisa para o Adir? Presidente do time. Aí o Diego falou assim, pô, Rodrigo. Você é inteligente. Eu falei, claro. O Adir vai me dever para o resto da vida dele, pô. O dinheiro que ele for, pô, ele vai me dever para o resto da vida dele. Gatilho de persuasão, tipo. Isso aí que é o líder, pô. Vai me dever para o resto da vida, pô. Acho que esse ponto, até, para a gente entrar nesse assunto. Você já tinha até citado isso, né, Rodrigo? De, tipo, essa expertise que a gente vai adquirir com o tempo, óbvio, com a nossa habilidade, com as experiências e tudo mais. Mas a gente sabe o tanto que é importante ter inteligência emocional dentro do ambiente do esporte. E a gente bate muito nessa tecla, tanto que na nossa capacitação de liderança, a gente começa por isso, por inteligência emocional. E aí, esse é um dos assuntos que a gente vai explorar, óbvio, aqui nesse episódio. A Tami de Andrade, que é a nossa colunista, também é treinadora aqui da Ockin Fala, vai trazer para a gente um pouco mais sobre a importância da inteligência emocional. Isso que o Rodrigo já citou, que foi adquirindo ao longo do tempo para ter tanto traquejo para lidar com situações tão adversas. E o quanto isso é importante no nosso desenvolvimento da liderança. Vamos ver. O renomado psicólogo Daniel Goleman, autor do best-seller Inteligência Emocional, criou esse termo em 1995. Quando decidiu escrever sobre esse tema, em meio a uma sensação de crise civil nos Estados Unidos, havia na época um aumento crescente dos índices de criminalidade, suicídios, abuso de drogas e outros indicadores de mal-estar social. Sobretudo entre os jovens. E ele acreditava que o único remédio capaz de anular esses sintomas de doença social seria interagir de uma nova forma. Há em todo o mundo indicadores de um crescente desconforto emocional. E hoje existe uma tendência para um individualismo exagerado, gerando uma competitividade cada vez maior no ambiente de trabalho e no meio universitário. Essa visão de mundo traz o isolamento e um dano nas relações sociais. Por essa razão, é fundamental ter o domínio de habilidades humanas essenciais que são necessárias não só para lidar com as próprias emoções, como para o estabelecimento de relações humanas verdadeiramente significativas. Uma pessoa emocionalmente inteligente está ciente de como suas emoções afetam os outros e, portanto, age de acordo quando está em um ambiente social. Muitos estudos descobriram que inteligência emocional é a qualidade mais importante para uma liderança eficaz. Segundo Goleman, a inteligência emocional é composta por cinco pilares principais. Autoconsciência, empatia, motivação, habilidades sociais e autorregulação. Quanto melhor você gerencia essas áreas, mais emocionalmente inteligente você se torna. E aqui estão as cinco maneiras pelas quais a inteligência emocional pode torná-lo um líder melhor. 1. Maior autoconsciência É difícil entender as pessoas ao seu redor quando você não entende a si mesmo. Goleman argumenta que a autoconsciência é um dos elementos mais importantes da inteligência emocional, porque te dá a capacidade de sintonizar suas emoções. Você se valoriza e tem clareza sobre as suas forças e fraquezas pessoais. E quando você se valoriza e valoriza os seus funcionários, eles são mais propensos a dar o melhor de si quando se sentem valorizados. 2. Lidere com empatia Os líderes empáticos são capazes de avaliar uma situação do ponto de vista de outra pessoa. Eles têm a capacidade de sentir as emoções dos outros, o que, por sua vez, faz com que os outros se sintam compreendidos. 3. Maior motivação As pessoas emocionalmente inteligentes têm a capacidade de motivar a si mesmas. Eles têm um forte impulso pessoal que os torna comprometidos em alcançar seus objetivos e melhorar a si mesmos. São otimistas e resilientes e veem os obstáculos como oportunidades em vez de só obstáculos. Essa motivação passa para a equipe e os outros profissionais ficam mais inclinados a trabalhar da melhor maneira possível. 4. Melhores habilidades sociais Um dos elementos mais importantes das habilidades sociais é a comunicação eficaz. É um traço essencial na liderança. É saber como comunicar a visão e a estratégia corporativa aos seus colaboradores e de uma forma que os empolgue e os motive a transformá-la em realidade. É saber adaptar seu estilo de comunicação para se adequar às personalidades individuais do seu time. 5. Melhor autocontrole Indivíduos com autocontrole não tomam decisões com base em suas emoções. Eles são racionais, calmos e pensam antes de falar. São especialistas em gerenciamento de estresse, que é uma qualidade essencial em um ambiente de trabalho de ritmo acelerado. O líder, que não consegue gerenciar seu estresse de forma eficaz, gera estresse em toda a equipe, tornando o ambiente tóxico e afetando, inclusive, a produtividade dos funcionários. O estresse no local de trabalho é inevitável, mas a maneira como ele é gerenciado determinará se funciona a favor ou contra o líder. Portanto, para qualquer desafio que você tiver na sua vida, você precisará desenvolver essas capacidades básicas. E a principal habilidade para garantir o sucesso no início de sua trajetória como líder, e que será crucial para sua permanência na liderança, certamente é a inteligência emocional. Pense nisso e busque se aprimorar nesse sentido, porque todo mundo ganha, principalmente você. Concordam comigo, pessoal? Muito bem. Inteligência emocional é a base da coisa. Difícil de desenvolver, mas é uma coisa que a gente busca. Às vezes aprende a duras penas, né, Rodrigo? Como você disse, mas assim, você não precisa passar tudo isso. Você pode se capacitar, né? Pode ser treinado, né? Você pode ser treinado ali na sua comunicação. E sem autoconhecimento a gente não consegue, porque se você não sabe quais são suas fraquezas e suas forças, como é que você vai melhorar a sua performance para qualquer situação que você está ali buscando um desenvolvimento? Não precisa ser igual o Capita aqui, apanhar pra caralho. Então, coitado, sabe? Foi aquela casca grossa, foi ali acumulando. Até uma das coisas que as pessoas associam muito, essa dificuldade da inteligência emocional, essa falta de autoconhecimento, e a gente vê isso muito nas altas gestões ainda. Enfim, imagino que você também veja isso muito no esporte. A gente estava até falando nisso, né? O campeão, ele é campeão primeiro na cabeça, depois na performance ali. Mas está muito relacionado, as pessoas relacionam muito à comunicação agressiva. Que no esporte, a gente até fala isso quando a gente vai ensinar a comunicação assertiva, e a gente tem esses extremos, a comunicação passiva, agressiva. No esporte, essa agressividade, ela é importante, porque ela instiga a competição. A gente citou o exemplo do Bernardinho, que era um técnico que tinha essa característica, dessa austeridade, essa comunicação agressiva. Ele chamava a galera na xinxa ali mesmo, bem áspero. Enérgico. Enérgico com essa comunicação, dava esporro mesmo. Isso no esporte, você mesmo citou vários episódios, que precisa dessa cobrança mais coerciva, inflamada. Porque no esporte tem pressão, tem competição, enfim, é um ambiente que tem uma hostilidade. Como é que você faz, Rodrigo, para migrar desse ambiente onde a comunicação agressiva é bem-vinda para a sua vida fora do esporte, como empresário, influenciador digital, pai, marido, onde não dá para ser o capita. Entendeu? Como é que você faz para migrar essa comunicação? Eu acho que foi muito observando, assistindo muita coisa por aí, muito YouTube, muitas palestras. Então, assim, não é fácil essa passada, ainda mais esse mundo novo, que é essa molecada da geração Z. Se eu dou uma preleção tão inflamada desse jeito, alguém pode me entregar dentro de quadra. Hoje eu não posso inflamar o Francisco e o Pedro, igual a minha mãe inflamava. Não dá. Não dá. Entendeu? Eles vão contar na escola, eu vou ser chamado por alguém, a mulher vai me expor lá vivo. Um pouco você está falando com o Francisco. Então, assim, tem que observar muito e vai lapidando. É aquela pedra que, numa geração dos anos 80, que vai para uma geração dos anos 90, agora está na geração dos anos 2000, e a gente está vivendo tudo isso. A gente estava conversando outro dia em casa, falei, pô, a nossa geração, talvez é a geração que deu aquele pulo maior, que saiu de uma coisa que era ríspida, de uma coisa que era, sabe, cinta, chinelo, colher de pau, havaianas, e aí agora, vamos conversar, sentar aqui, e minha cabeça, como fica? Eu vivi tudo. E é muito difícil. Então, é muito da observação. Eu vejo que dentro de um vestiário hoje, o que viraliza são as palestras disso, vamos lá, palavrão, xingar, inflamar. Só que, pô, aí eu paro para pensar, o cara já está nervoso. Vai jogar uma decisão. Ele já tem aquela cobrança interna, a cobrança externa. Eu vou lá, vou inflamar esse cara, será que esse cara não vai passar do tom? Será que o jogo vai ser 80, 100 e ele não vai para 120? Sim. Então, já perdi final, que eu inflamei demais. E talvez até isso vá para o físico? Para o físico dele. A agressividade vai para o físico? O cara entra... E pode também responder com uma agressividade física? É isso, o cara pode ser expulso do jogo. Porque você veio no verbal. Vai violento, quebra todo mundo. Vamos lá, gente, porrada hoje, os caras passaram, jogam o cara na grade, você agrava, pum, grade expulso, e aí? Pronto, perde o jogador. Aí vai o feeling do que você já passou, do que você já viveu. Então, hoje eu consigo falar dentro do vestiário, eu penso no que eu vou falar, tipo, o jogo hoje é um jogo que tanto faz, assim, faz classificatório, um jogo tranquilo, que eu sei que o nosso time vai ganhar, eu não falo mais nada. Galera, vamos fazer um bom jogo, para o treinador não xingar nós amanhã. Valeu, valeu. O discurso básico. O discurso básico. Ó, galera, o jogo é sexta-feira, vamos ganhar o jogo hoje, tranquilo, passar um final de semana em paz, não vamos dar dor de cabeça para nós mesmo, né? Beleza, valeu para aquele dia. Agora, um jogo já clássico, já conta a história, teve um agora recente do Leandro, o Leandro Lino machucou, quebrou o tornozelo, teve que passar uma cirurgia, e bem numa fase de decisão. E eu tive que fazer uma brincadeira, uma analogia ali dentro, tipo, pô, vamos dar uma oportunidade para o Leandro jogar a final, vamos jogar junto, vamos puxar aquele cara. E aí os caras inflamaram sem eu gritar no vestiário. Às vezes você conta uma história, você vai subindo o tom, mas você não precisa gritar. O cara já é assim, pô, vamos jogar pelo Lino, cara. Então, você vai pegando algumas coisas que estão acontecendo no seu dia a dia, que você consegue inflamar no tom certo do negócio. Eu acho que o ginásio já está com 5 mil, 6 mil pessoas gritando na sua orelha. Você vai inflamar esse cara? Meu, você modula os discursos, Você modula o discurso. Eu acho que isso daí é aprendizado. E você... Isso daí é olhando, vendo, muita coisa. E você tocou num ponto que é essencial para a persuasão, que é saber contar a história. Então, você tocou na emoção das pessoas, do seu time ali, dos jogadores, por meio de um caso, de um exemplo, que trouxe essa emoção. Foi uma bandeira a ser levantada. Vamos fazer por isso. Então, isso é uma ferramenta de persuasão, que a gente chama de storytelling e a liderança. Tem que saber fazer isso. Saber contar a história da empresa, do produto, tudo, você tem que saber fazer isso. E você falou outra coisa também, que é imprescindível, que é algo que a gente bate muito na tecla aqui, na O Quem Fala, nos treinamentos, que é essa modulação do discurso que você faz conhecendo o público. Você já falou aqui várias vezes, eu não vou falar com a Dani da mesma forma que eu vou falar com a Bianca. Uma vai numa boa, no tom mais alto, a outra precisa de uma outra, conversa. E você deu outros exemplos. Então, isso é a característica de quem tem essa capacidade de observar como modular esse discurso. E aí, eu já te faço essa pergunta, sabendo que você já tem esse traquejo para modular. Você tem que treinar para o esporte e, sendo um líder, treinar para a comunicação. Como é que você faz para dar conta dessas duas? O tempo de esporte está desde pequenininho. tem que fazer gol, não deixar o cara fazer gol e falar bem. E falar bem. Eu acho que a gente volta naquilo que eu falei um pouco antes. Virou tanta repetição que eu me sinto bem. Eu não vou gaguejar, que eu sei que ali na hora da pré-eleção, eu não posso gaguejar. Se eu gaguejar, os caras falam, ixi, o Rodrigo gaguejou, está nervoso. Então, é isso mesmo. De tanto que você faz, da repetição, eu estou tranquilo para falar. É uma coisa que já está comigo e uma coisa que é meu. Então, eu falo assim, eu vou falar de futebol, eu vou falar do jogo, que eu estou preparado para aquilo. Tranquilo. Mas você começou ruim. Eu comecei nervoso. Eu comecei naquele negócio. Porra, vamos para cima dos caras. Porque eu via muito isso um tempo atrás. Agora, eu estou vendo novas coisas que tipo, pô, dá para inflamar do mesmo jeito, só que colocando uma coisa na cabeça do cara. Tendo argumentos. vamos estar focados, preparados, vai sobrar aquela bola. Você está preparado para aquilo? Aí eu falo o nome de um cara. Você vê que um cara está três jogos sem fazer o gol, ele é artilheira do time. Exemplo, Charuto é nosso artilheiro. Hoje a bola vai sobrar e você vai fazer o gol, Charuto. O cara que estava mais ou menos desconfiado dele, vai sobrar mesmo. E aí, você vê que o cara já dá uma mexida. Quando o cara dá uma mexida na oração, o cara dá uma inflamada no peito, você fala assim, pô, atingi aquele. Você vê no olhar, você vai tendo esse feeling, mas aí, é muito de você, repetir, fazer, acreditar no dia a dia e aí você vai indo embora. Excelência não se adquire fazendo uma vez só, meus queridos. Isso a gente bate nessa tecla aqui. Até você já citou a sua participação no programa do Fred e que foi um divisor de águas, você disse, para a sua carreira, enfim, o Fred do Desimpedidos, do canal Desimpedidos, então, que foi uma coisa bem transformadora para você e que você teve que adaptar a sua comunicação. adaptação do capitão de quadra para o atleta midiático, que está na rede social, que é influenciador digital, que dá entrevista, que dá palestra, que participa de vídeos, enfim, que está nesse campo do entretenimento também. Como é que foi? Conta um pouquinho para a gente. Primeiro da série, que foi super legal, e como que aconteceu essa mudança de chave do tom da tua comunicação mesmo. essa adaptação também de sair de capitão de quadra, de esportista, de atleta, para um cara da mídia, que aí é uma outra linguagem, um outro público e por aí vai. Assim, o Fred foi um dos meus treinadores aí, um dos professores. Quando ele veio com a série para cá, foi uma série que ele ia viver a vida do atleta durante três meses, ele se preparou para isso e eu me preocupei, porque eu sou um mundo do futebol, um mundo machista. É um mundo onde muito palavrão. E aí, no primeiro dia que a gente estava, muita câmera no treino, a gente tem câmera no jogo. No jogo, beleza, aquele barulho da torcida, você fala palavrão, você não está escutando, você xinga o cara, você não está escutando. Agora, no dia a dia, ginásio vazio, câmera, lapela, eu falei, meu, vai dar merda. Isso daí, vai dar um cancelamento. Não, eu era o Rodrigo até esse momento, o Rodrigo, o jogador e tal. Aí ele falou, não, confia na edição. foram as palavras dele, confia na edição. Eu falei, tá bom. Ele falou, vou colocar uma lapela em você, você vai ficar três meses lapelado. Eu falei, ah, não, cara. Não, ele falou assim, meu, vai, vamos conversando e a gente vai. Beleza, lapela e tal. Aí eu falei, Fred, Rodrigo, você não pode falar isso para o cara. Aí eu falei, Fred, 30 anos da minha carreira, não vou falar agora. Ele falou, não pode, você não pode chamar o cara desse apelido. Ele pode gostar, mas o cara que está passando lá atrás, ele não gosta. Ele não sabe do seu dia a dia. E eu falei, é verdade, não dá mais. No começo não foi fácil. Reaprender. Reaprender dentro de... Imagina, repente eu mudar a bola dentro de vestiário, piada, bagunça, perturbar o cara, dar apelido. Minha vida toda eu sofri apelido. Agora eu sabia que naquela época eu sofria bullying. Ou cabeção, ou não sei o que, era bullying naquela época. Agora, agora, se eu falar que o cara é alguma coisa, brincar com alguma coisa... A gente tem que se despir dessas coisas, para se evoluir. passou a época, na sua época, beleza, você passou o problema, é teu, parabéns, vida que segue. A gente não pode ficar buscando o que está lá atrás. A gente tem que evoluir. É um novo tempo de consciência também. A gente... A rede social. Para o ser humano evoluir, é a partir da consciência. Então, se a gente não fizer esses ajustes, que são mínimos, que são mínimos, é que tem a ver com a cultura. É cultura. É cultural. Mas é esse tipo de ajuste, que começa na comunicação, que vai desenvolver relacionamentos muito mais saudáveis. Claro, foi isso. E aí, o Fred falou assim, vou precisar de alguns personagens dentro da série, não vou conseguir tocar sozinho. Aí ele falou, treinador vai ser o míster. que estava naquela época do míster do Flamengo, e aí pegou o míster, o treinador. Aí você é o capita. Aí eu falei, ah, beleza. E foi indo. E ficou uma marca, né? E ficou uma marca. E nisso, a série foi acontecendo, capita, hein, meu? A molecada que não conhecia o Rodrigo, é o capita. Olha lá, o capita é sério. Ah, o capita faz as coisas certas, o capita treina pra caramba. Tá vendo? O capitão do time tem que ser igual a ele. E foi indo isso. E eu vendo que está fomentando minha rede social, falei, opa, vamos surfar essa onda. E fui indo. E aí, eu comecei a falar com o público de 10, com o público de 15, de 20, de 25, do 30, e da galera que já me seguia. E aí eu tive que... Nossa, foi uma mudança bem, bem significativa pra tua carreira, né? Foi. Foi muito, porque eu não tinha a expertise de pegar o celular, que, pô, eu sou o Rodrigo, beleza? Fazia meia hora pra fazer o negócio, entendeu? E agora você faz, porque a gente viu você fazendo aqui, o melhor que a gente. Agora vai no automático, agora vai, pô, preparado, sabe o que falar, às vezes você fala alguma coisa, você fala, opa, será que tá certo? Ou às vezes você pergunta em casa também, ô Rodrigo, abaixa o tom, né? Você já tá xingando, falando uma palavra na rede social, você tá falando com o moleque de 10, o cara de 50 vai ficar feliz, mas eu e o galera de 10. Então você tem que controlar. Então isso é muito treinado, adaptado, e uma coisa que você, o ônibus passou, eu subi em cima do ônibus, é uma coisa que, ah, Rodrigo, você vai ser treinador? Rodrigo, você vai ser supervisor? Não, eu tô nessa outra área de comunicação, eu tô nessa outra área de influenciador. Então eu vi um mercado também que eu poderia surfar dentro dele, fui embora. Só que não deu pra entrar nesse mercado com a linguagem velha, trucada lá, teve que se adaptar. Com palavrão, com... Às vezes eu solto, a galera gosta, porque tem um público que gosta. É que faz parte da sua persona ali, é você. E a galera gosta muito do atleta que é personagem. Então eu faço, eu fui campeão. Eu odeio fumar, eu não posso, eu tenho rinite. Eu tirei uma foto com o Charuto na mão. Que foto linda, que foto top. Eu tava com o Charuto, no meio do esporte. Só que o cara entendeu que eu tava comemorando igual os caras da NBA. É. Então o cara não ficou, pô, o Rodrigo tá incentivando. Não, porque eles conhecem o Rodrigo, a postura do Rodrigo, o Rodrigo não fuma, o Rodrigo não bebe. Aquilo é meu dia a dia. Eu fiz uma foto pra impactar, pra ganhar likes, pra não sei o quê. Então, mas as pessoas entendem que, Rodrigo, hoje eu tenho cinco, seis patrocinadores que os caras estão ali pela imagem do Rodrigo. Os caras estão ali na confiança porque tá lá, né? Vocês estão acostumados com isso. Se fizer qualquer merda, contrato rompido no outro dia. então quando o cara contrata o Rodrigo, ele contrata o capita, posturado, o cara correto, que dá opinião e banca aquela opinião dele, ele sabe do que ele tá falando, ele não tá ali, tipo, vendendo coisa aleatória. E as marcas, quem tá seguindo o Rodrigo, fala, pô, se o Rodrigo falou dessa marca, é ok. Eu não vou aceitar qualquer coisa também. Eles sabem que eu vou selecionar, o cara tá vendendo um negócio que é pirata, que não sei o que lá, eu não vou fazer propaganda disso. É, tem que ter uma coerência, um valor ali, a coisa, a marca ela quer, ela quer a autenticidade, ela quer, ela tem que ter uma sustentação, não adianta, você não vai vender o que você não compra, né, Rodrigo? Tem gente que faz isso. Isso, então, eu tô falando assim, é o básico. Então, mas quando você fala, pô, o Rodrigo capita, você tá falando, não vai fazer isso, e der merda, eu vou cobrar o cara que me contratou. Uma hora, quem vende o quê? A conta volta. É, uma hora aparece, uma hora essa fragilidade, ela vem, não tem muito como fazer. E você tem que ter autoridade pra chegar nesse lugar, bancar a sua, ter a coerência mesmo e o comprometimento. Então, você acaba construindo ali também uma marca muito forte. É. E isso faz toda a diferença. Agora você falou algo que me chamou a atenção, que é a preocupação com a comunicação. e a gente vê no mundo esportivo, principalmente dentro do futebol, até mesmo do futsal, que não há essa preocupação quando tem uma entrevista e às vezes vira até meme. Então, eu não sei se é o jornalista que faz uma pergunta que tá mal feita, ou se a resposta é preparada pra só responder isso, ou os jogadores ainda não se conscientizaram da oportunidade que é numa coletiva, você mandar bem, sabe? Falar bem sobre o jogo, a estratégia. O que que acontece? Ninguém apresentou oratória pra esse povo ainda, Rodolfo? Eu tava conversando. Convida a gente! Eu tava conversando. Abrir, eu acho assim, o nosso time, eu tenho que falar, o Felipe é um dono do time, é um marqueteiro mesmo, é um marketing, então é uma empresa de marketing, é um cara que gosta muito de rede social, ele gosta muito de vender, é um cara, pra isso ele é muito top, ele é top, ele mudou, revolucionou o esporte nessa maneira de entregar pra patrocinador essas coisas. Falta do atleta. Tava conversando outro dia em casa, né? Pô, será que não dá pra gente fazer alguma coisa com os atletas, ensinarem a falar, ensinarem? Dá. Dá. Mas o problema é que ele não quer investir. Ele não entendeu que ele não quer investir nele. Por que? Você vai me ajudar de graça? Não, não tem nenhum. Pô, não dá, pô, não dá. Então o cara tem que investir nele, porque assim, eu vou dar uma entrevista na Globo. A final da Liga Nacional esse ano é na Globo. Se Deus quiser, a gente vai estar lá. Você imagina se o microfone cai na boca aqui? Você tem um minuto na Rede Globo. Cara. É uma baita oportunidade, É uma baita oportunidade de você fazer o que você quiser. E aí, normalmente... Inclusive, passar vergonha. Mas então, parece que a galera tá preparada pra passar vergonha. E qual é a frase que normalmente a gente escuta? Faz aí pra gente. Rodrigo, como foi o jogo? Rodrigo, qual a expectativa do jogo? Então, eu já fico puto com esses caras. Aí o atleta que não tá preparado, a gente trabalhou a semana inteira, espera a gente fazer um bom jogo. As expectativas são as melhores? As expectativas são as melhores. E aí já começa, né? Plural, com singular, uma confusão do caramba o cara faz, que eu não sei se o jogo é 11 contra 11, se é 1 contra 11, é uma confusão, o atleta. O atleta também brinca. Pô, o cara ganha bem. Investe nele, pô. Investe na imagem dele. Esse dinheiro, daqui a pouco, um patrocinador vai estar pagando ele de volta. Isso é a visão do líder de si. É a visão. Vou começar por mim. E é também uma atitude de liderança, porque essa liderança que daí ele vai pra onde? Porque essa carreira tem que evoluir. Você tá construindo. Eu falo que eu converso com o Clóvis Tramontina, com o Adir, que eu falo das duas empresas, até com o Felipe, presidente do nosso time. Eu posso sentar numa mesa, almoçar com eles que eu vou falar normal. Qualquer assunto. Qualquer assunto. E o outro atleta tá preparado pra sentar na mesa e falar com o presidente? Pra falar com alguém? Falar de qualquer coisa. Vamos falar do jogo de domingo? Ele tem medo. Ele tem medo e ele não quer. Pô, saber conversar é o mínimo pra um esporte. Ainda mais um esporte de alto rendimento. Eu não tô falando pro cara que joga a Série D do Campeonato Brasileiro. O cara tá atrás do sonho dele ainda. Mas o cara que joga na Série A... Vamos fazer o seguinte. Coloquem aí entrevistas jogadores do Brasileirão. Meu, é de morrer. O cara ganha 500 mil por mês, pô. Aí, o cara do Palmeiras, exemplo, do Corinthians, chega lá e fala assim, vem cá. O pessoal da Oquem fala, vem cá, Bianchi e Dani. Senta aí com esses personagens aí. Ajuda eles a falarem aí uma entrevista boa. Não custa nada. Vocês se pagam. vocês se pagam. Eu não tô fazendo uma entrevista. A gente é barato pra esse povo. Pra esse povo, a gente é barato. Não, mas é isso que eu falo. E vocês se pagam porque daqui a pouco o Rodrigo tá falando bem. Pô, quem ajudou o Rodrigo? Pô, o pessoal da Oquem. Então, tá aqui. E o falar bem, o que refletiu na sua carreira, né? Na sua marca, né? Na sua marca, porque você hoje é um influenciador digital porque você fala bem. Mas eu não tive treino, Tem a sua... Mas você... Isso aí foi pesquisando. Mas você... Foi vendo entrevista. Mas isso é treino. É treino. Isso também é treino. E você... Treino e cobrança em casa porque apareceu umas coisas erradas e ela fala... Exatamente. Eu quero uma esposa da comunicação ajuda. É importante. Então, é treino. Volta aí. Exatamente. A própria observação que você teve estando com o Fred nesse período longo que vocês passaram juntos. Você foi treinado o tempo todo. Treinado três meses com lapela. Então, com ele dia a dia e eu olhava os vídeos dele. Exato. O que ele fazia, o que ele falava. Era um apresentador. Claro. Eu pesquisava no YouTube. Pô, eu estou falando com essa geração. O que essa geração quer? A gente olhava para os desafios, as brincadeiras deles, mas sempre falando bem, falando certo, correto, brincando do jeito... Até onde podia brincar. Todas essas coisas. E aí, quando veio a parada do Fred, eu falei, opa, peraí. Roupa tem que mudar também. Você construiu uma marca ali também. E aí, tem uma amiga minha também que me ajudou. A Fabi. Então, ela foi lá e falou assim, vamos... Eu falei, Fabi, vem cá. Eu só gosto de preto. Me ajuda? Te ajudo. Pô, quando que eu ia imaginar que ia ter uma paleta de cores? O capitão está com uma paleta de cores para ver que cor. Mas é, a partir do momento que você vai para o mundo corporativo, que você vai para a palestra, que você vai conversar com pessoas de alto escalão, você tem que se portar. Não adianta chegar em uma reunião de bermuda, pô. E até foi bom você citar, porque esta Fabi, que foi lá e ajustou a imagem desse homem, é também a mesma Fabi que está lá na Universidade de Oquem Fala com o treinamento vitrine de você, que é um dos cursos que a gente tem. Vou até aproveitar para fazer o nosso jabá aqui, porque tudo que a gente está trabalhando dentro desse conceito da liderança, nós capacitamos. Então, a gente tem o curso de oratória para o cara ir lá e falar bem em uma entrevista, se expressar para dar uma palestra. tem o curso para você ajustar a sua marca pessoal junto lá com a Fabiana Souza, que é consultora de imagem, stylist, produtora, enfim, uma pessoa com um baita de um know-how para fazer toda essa adequação de marca e o seu treinamento de liderança, de comunicação para liderar. Então, gente... Precisando de um líder aí? Universidade... A gente já está aqui com o volcratário. Vai daqui, pô, vai que... Estou parando, hein? Então, meu filho, a gente está precisando... É transição agora. Rodrigo nas próximas aulas de liderança aqui para a gente. Rodrigo na transição indo para... Mas, ó, entra lá, gente. O link está aí, Universidade, olha quem fala. Então, tudo que nós estamos falando aqui, todo esse processo, ali, ó, você consegue fazer dentro da olha quem fala. Na Universidade tem curso de marca pessoal, curso de oratória, curso de comunicação para liderar. Então, sai aqui, ó, lindinho, completinho, capacitado lá de dentro. É o quê? A gente é uma mãe para esse povo, né, Dani? Não, e pensa que é algo que o próprio Rodrigo é prova disso. Ele começou nesse processo de observação, de alguma maneira teve esse treinamento todo, e você está colhendo os frutos. Claro. Então, para quem até está nos assistindo, nos ouvindo, a importância disso, da comunicação, e a gente não está falando para você aprender linguagem técnica, rebuscada, falar bonito, não é sobre isso. É realmente comunicar, ser entendido. A pessoa sabe o que você está pedindo, e você recebe aquele resultado que você fez na mensagem. Então, eu quero até que você reforce isso, sabe, da postura da comunicação, do poder da comunicação, para você dentro do esporte. Dentro do esporte, você falar bem, você já está um passo acima. Já, destaca. Até para você falar com um patrocinador, até para você falar da sua opinião agora em rede social, as pessoas param para te escutar, você falar bem, criar um minuto e meio ali, pô, legal para caramba. O cara vai, pô, o Rodrigo falou legal, o Rodrigo falou bem, às vezes ele nem concorda com a minha opinião, mas ele vai voltar para o próximo vídeo. Isso é importante para caramba. todo dia é um vídeo, todo dia é um treino, todo dia é um aprendizado, mas assim, o atleta de alto rendimento, assim como no mundo corporativo, você brincou, né, Bia? Pô, eu não sou cara. Eu costumo brincar. Os caras, às vezes, vêm contratar o Capito. Pô, Capito, você é muito cara. Eu falei, não, não sou cara, pô. Eu me pago, pô. Eu me pago, pô. Eu vou lá, eu jogo, eu jogo todos os jogos, eu não me machuco. Se tiver que trazer patrocínio, conversar com o patrocinador, eu entrego para o patrocinador, eu consigo estar em uma reunião, eu consigo vender meu time também, porque aqui eu estou falando da bandeira do futsal, do líder, mas estou falando do Magnus Futsal. Sim. Então, hoje, o Magnus Futsal está aqui, todos os times que eu passei. Então, assim, eu estou entregando para o meu patrocinador também. Eu estou me pagando. Eu não sou caro para o valor que eu entrego. Esse é o ponto. Eu vou falar, posso falar do meu mundo agora? Do jeito que eu falo lá no vestiário? Eu sou barato. Eu sou caro, né? O barato vai te lascar. Exatamente. Ele vai precisar dele naquela hora e ele vai fazer merda. Aí você vai falar, porra, a bola sobrou, eu paguei e ele não fez o gol. O problema é ter o que contratou ele, porque ele não estava preparado para aquele momento. Pagou barato, resultado barato. É isso. Não adianta pagar barato e ter uma reunião com o Bill Gates. Pô, não dá. Não, é como falar bem em público em três dias. Não existe isso, tá, gente? Começar que não existe. Não, e se a gente for pensar hoje, por exemplo, os tickets a gente tem, treinamentos aqui de todos os níveis de tickets, assim, começa num curso... Bássico, vai. Que é barato, é barato, esse é barato. Então, assim, a gente fala muito sobre essa questão o quanto vale o valor que você entrega e o valor que a gente entrega é muito maior do que o preço que a gente cobra. Portanto, isso é muito da escolha também. É isso aí. É muito da escolha da gente. E tem muito também do propósito da empresa, que é exatamente a gente ver resultado. Então, quando a gente também tem esse ticket que começa muito acessível, é porque a gente sabe que vem uma gama de resultado que faz a gente falar hoje do quanto o método funciona. Porque a gente também tem esse propósito de deixar acessível a comunicação, sabe, para você desenvolver essa habilidade. Porque ela modifica a vida da gente. Modifica da gente que está aqui estudando para ensinar o tempo todo. Imagina para você que vai estudar para abrir uma outra portinha ali, abrir uma vaga diferente de trabalho, uma promoção. Então, modifica muito. É isso que é o nosso propósito. que vale no fim da história. É que nem a Fabi, a gente volta e ir para a roupa. Pô, vai para uma reunião, vai para um lugar, você vai no básico, né? Porque você é empresário também. É, então. Só que eu não estava preparado, depois da série, de fazer uma propaganda para a Brahma. Sim. Peraí, pô. Eu estou na Brahma. Eu sou... Aí, a natura. Então, você começa a bater em marcas que você fala assim, ô, peraí, pô. Você também tem que ir. Sobe o nível. Porque daqui a pouco você vai estar conversando em reunião importante. Você vai ter que estar com aquela roupa. Ah, mas você vai... Meu, não tem como. Se você está conversando com o CEO de uma empresa, tem que estar com uma roupa alinhada. E não é tipo assim. Eu fiquei preocupado porque eu não sou o cara que gosta de camisa. Eu vim aqui hoje porque... Veio alinhado, gente. Olha, alinhado, posturado. Para quem está ouvindo, o homem está bonito. Meninas vão lá de ternas, meninas vão arrumado. Não vai você de camiseta lá em Rodrigo. Eu falei, tá bom, pode deixar. Mas eu sou um cara que gosta de uma calça legal, mais uma camiseta. Porque é o meu dia a dia assim. Só que eu tenho que ter uma camisa boa. Eu tenho que ter um terno alinhado para aquele dia. E aí, você vai mudando o seu guarda-roupa. E aí, você vai ficando legal, vai ficando bonito. Você vai falar, ô, peraí, pô. Legal assim também. Só que as pessoas não estão preparadas. E as pessoas... E olha lá. Uma almofadinha esse cara. Não está combinando nada. Que postura, não sei o que lá. Só que dá dois meses que o cara está comprando aquela calça que você colocou. Aquele tênis que você colocou. Isso é legal, pô. A crítica vai vir, tá? Toda vez que a gente evolui, a crítica vem. E quando a gente está nessa posição de liderança, a gente vai tomar mais lambada do que elogio. E aí, você vai lidando. É legal pra caramba. Vai tomar lambada. Rodrigo, e você pensando agora, né? Voltando naquela casa lá. Sabe a casa suja? Que sua mãe não queria que você ficasse lá. E agora você todo engomadinho. Você chegou a pensar... Você viu isso? Em algum momento do seu sonho tinha essa etapa? Ou o sonho estava no jogar? No estar num bom time? Como é que era essa projeção? Eu acho que estava só no jogar. Eu acho que estava só ali. E aí, depois, ah, o Rodrigo vai parar, vai virar treinador, vai virar professor de escolinha. O meu pensamento, acho que estava naquilo. Porque era muito novo. Eram novos tempos. E depois eu fui abrindo porta, metendo o pé na porta. Ah, legal. Gostei. Ah, não gostei disso. Que nem eu abri a Quadra Society ali também. Era um sonho de tipo, pô, estou parando de jogar. Se isso aqui deu certo, eu tenho para onde correr. Vamos lá. Ok e tal. Mas aí as coisas foram crescendo e você vai abrindo porta que você começa a achar legal, né? Fala, pô, que legal. Comunicação é legal pra caramba. Eu gosto de futebol, gosto de futsal. Aí eu falei, pô, comentar na televisão é legal, né? Ficar sentado aqui, só cornetando o que você está falando. Legal pra caramba, pô. Especialista ainda. Especialista, né? Camisa aqui em cima, de vermelho aqui embaixo. Barminha feita. Barminha feita, cabelo cortado. Fica legal pra caramba. Então foi... Eu não esperava, né? Que ia acontecer tudo isso. Eu não esperava me tornar um cara tão grande dentro do esporte. Não esperava. Eu queria jogar, queria viver da bola, chegar na seleção brasileira. mas levantar uma bandeira das pessoas quererem 700 mil pessoas que seguirem uma publicação sua bater 3 milhões é meio assustador no esporte que eu sou. Virar uma marca, né? No esporte que eu sou. Você vai pôr um posto que fala aí, né, Rodrigo? Pelo amor de Deus, hein? aquela foto aqui depois. O capítulo é uma marca, né? É uma marca. É isso, é isso. O atleta, ele tem que entender que ele é uma marca. Esse é o ponto. Se o atleta não entender que ele é uma marca, ele vai ser qualquer um. E um líder é uma marca? É isso. Dentro ou fora do mundo corporativo? Eu defendo a Magnus Futsal e a seleção brasileira e eu sou o capítulo. Exatamente. Então, a partir do momento que eu entendi que eu era uma marca, ficou legal pra mim. As coisas começaram a aparecer, marcas começaram a aparecer. Falar, pô, eu quero essa marca. Eles não querem o Rodrigo, pô. Às vezes o cara quer o Rodrigo Pai de Família porque ele quer uma propaganda com o meu filho. Às vezes ele quer o capítulo. Posturado, o cara sério, correto, que gosta daquele carro. Eu fecho com uma marca de cara, o cara me dá um carro que eu nunca mais sei que eu poderia comprar, eu poderia comprar, mas te vi de milhões. O cara vai lá, não, Rodrigo, isso aí. Eu tô defendendo uma marca. Então, eu tenho sete marcas comigo hoje. E é muito legal isso. É muito gratificante. E são marcas que... Eu não sou muito de ficar andando, sabe? De segmento, tipo... Café, aí depois, ah, não deu bom, não. Eu vou me entregar pra esse cara não largar de mim. Entendeu? Você cria uma relação. É um comprometimento mesmo, né? A capacidade com o cara de devolver mesmo. Ô, vou investir no Rodrigo? Vão. Vou devolver. Eu quero fazer aquele cara ficar feliz comigo. Ele não vai ter dor de cabeça comigo. Às vezes, pô, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, não dá, a gente negocia. Vamos, vamos junto, continua. Então, continua fidelizando. Então, tem marcas comigo que tem mais de um ano, dois anos. Eu não sou um cara que fica, ah, se o café Joãozinho não me der, o café Barbosinha vai me dar. Então, tanto faz como tanto fez. Não. Coloquei a minha cara aqui, eu vou seguir, eu vou entregar pra esse cara, igual eu entrego dentro de quadra. E você tem, né, os seus seguidores e as marcas que te seguem acabam também sendo as seguidoras da sua marca. E a gente fala isso muito na liderança e muitos líderes ainda com visão de chefe não percebem que líder, ele tem que ser seguido. Ele é seguido pelo exemplo, ele é seguido pela competência dele, ele é seguido pela coerência dele, ele é seguido porque ele sabe o que ele está fazendo tecnicamente e porque ele sabe comunicar o que ele quer. Então, veja o quanto a sua marca está forte. Dani, a maioria das marcas hoje, eles não mandam um briefing assim, eu quero que você fale isso, 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 isso. Capita do seu jeito, manda. Eu quero o capita da vida real, o jeito que você é. Olha que legal. E pra mim, fácil. No começo, você fica meio nervoso, mas depois, tem vezes que eu falo em casa, eu falo assim, faz aquela produção, pô, esse vídeo ficou legal, não vai performar. eu faço aquele deitado no sofá, dando a minha opinião, eu quero esse. Então, cada vez mais o influenciador, hoje, quando ele é contratado, ele é um líder, porque o cara quer que ele compra. Ó, o Rodrigo está tomando isso, então vou comprar. Até você chegou num ponto, no nosso episódio anterior, em que a gente conversou com o gestor de plataformas digitais, tal, falamos um pouco sobre empreendedorismo digital, e a gente citou muito sobre esse papel do influenciador, dessa pessoa que vai à frente de uma marca ali, que ele exerce essa certa liderança. E você está traçando um caminho e já está conquistando aí essas honras de outros atletas que a gente vê que estão nessa carreira pós-esporte, porque a gente até estava falando sobre isso aqui nos bastidores, todo atleta de alto rendimento tem um tempo de validade jogando, atuando dentro da modalidade. E aí a gente tem, a gente já citou o Bernardinho, que hoje é um dos maiores palestrantes do Brasil de liderança, a gente tem o Joel Jota, que também hoje é um cara que ocupa o mercado de cursos, de desenvolvimento de pessoas, é um super treinador, um grande influenciador e palestrante, e que são pessoas que estão pensando na marca pessoal, pensando no visual, e principalmente são comunicadores espetaculares. Então, eles conseguiram construir uma carreira promissora de sucesso pós-esporte, vem com esse legado do esporte e traz essa liderança para uma outra fase, que é essa fase que você está vivendo agora, esses desafios, por exemplo, que você vive no nicho como um influenciador digital ou um líder de pessoas nas redes sociais. Olha só que desafio. É desafio, porque muitas marcas do meu nicho, que é o esporte, marcas esportivas, hoje ela contrata influenciador. Ela contrata influenciador, porque a molecada está ali vendo o influenciador, fazendo aquele desafio, falando com ele diariamente, e o atleta joga no final de semana de quarta-feira. E o atleta, ele consegue um patrocínio ali da marca, ele não precisa vender nada do influenciador, não precisa vender, ele precisa dar retorno, então ele entrega mais. Então, quando a marca veio fechar comigo, a pênalti, ela veio fechar comigo, e falou, Rodrigo, mas será? Porque você é atleta, eu custo tanto, meu, porque meu valor é esse. Ah, não, é esse, vamos, vamos, vamos tentar. Eles viram que eu estava conseguindo entregar como influenciador, porque assim, a pênalti, a Nike, a Adidas, eles precisam do atleta para chancelar, tipo, pô, Rodrigo usa aquele tênis, então o tênis é bom. Agora, eu podia muito bem falar assim, ah, eu uso o tênis, já está bom demais, o Rodrigo usa o tênis, quem quiser, viu? Eu não, eu vendo o tênis, eu vendo a camisa, eu falo do que está acontecendo, eu cobro, os caras da pênis, eu falo assim, se tênis não está legal. Então, aí que fica o negócio de, eu não vou perder o Rodrigo, o Rodrigo já é da empresa, aí o cara vem, não, o cara que faz o calçado gosta de mim, a mulher que está na portaria, hoje conheço todo mundo que trabalha dentro daquele ginásio que tem no Mago, isso é um comprimento pelo nome, todo mundo, será que todo mundo que tem lá hoje consegue fazer isso? Isso daí eu aprendi, isso daí foi pessoas falando disso daí, tem uma palestra, tem uma vez que o Marco de Áudio já falou assim, o nome do treino de seguranças que eu tenho, por que o cara defendia ele? Você não conhece o nome do meu segurança? E aí, beleza, beleza, começou o pau, o segurança, eu falei, esse homem é folgado, vou dar uma de louco aqui, tiro a cabeça, o cara põe na orelha dele, agora não, ô, tudo bem? Como que está seu filho? Como que está não sei o que? Está precisando de alguma coisa? Está não sei o que? Pô, minha roupa fica diferente, eu vou pegar minha roupa para treinar, minha roupa está arrumadinha, minha toalha está seca, aí os caras, pô, puxa saco do Rodrigo, não é, pô. Atenção, você dá aquilo que a gente mais quer na comunicação. pô, como que você está? Às vezes o cara está cabisbaixo, às vezes o cara está não sei o que, pô, e aí, como que você está? Teve uma vez, pô, ninguém sabe, a gente, eu não me gabo disso, quem faz, faz, teve um cara que perdeu a geladeira, o roupeiro do time, e quem me contou foi o cara da, da, que tira foto, ele ou a geladeira, eu falei, vamos comprar uma geladeira para ele, pô, eu não sou atleta de campo, mas dá para a gente dividir e comprar a geladeira, manda entregar lá, entregou, quem foi? O time? Time? Aquele cara até hoje fala do time, como se fosse o time que tinha pago para ele, ele ama o time, ele ama todo mundo que estava naquela época, e está tudo bem, e está tudo bem, o líder às vezes faz as coisas e não quer coisa para ele, ele faz por fazer, por ele achar que está certo, se vai sobrar para ele, os méritos, as coisas, beleza, se não sobrar, está tudo bem, pô. Não dá para ser líder se não gostar de gente, isso é o princípio. É isso aí. É o princípio da coisa. E quando a gente fala nessa liderança de você ter pessoas que te seguem, tem muito a ver com relacionamentos, e construir relacionamentos é exatamente, é você perceber que relacionamentos existem nos pequenos detalhes, então no mundo corporativo, a gente bate muito nessa tecla também, de você chamar pelo nome que a gente tecnicamente fala, isso é rapport, você conecta, rapport, nada conecta mais do que você chamar alguém pelo nome, o sorriso gera rapport, sorria para alguém, a pessoa já vai desmontar a carranca. São todas as técnicas de comunicação que você faz de maneira orgânica, intuitiva. Você está fazendo isso. De ir e ver, que nem eu falei, eu vi o que o Jordan fez, eu falei, pô, você tem que fazer também. Exatamente. E aí, esses pequenos detalhes, o reconhecimento do time, o reconhecimento individual, esse reforço daquilo que está positivo, que você quer que continue dando frutos, isso são técnicas de liderança que só acontecem verdadeiramente se você conseguir construir um relacionamento. É isso, é o que você tira de melhor das pessoas. É, eu acho que depois que você se torna influenciador, líder, eu sou líder fora de quadra também. Porque assim, eu vou... É o tempo todo. 24 horas eu sou líder. Até brinco assim, a gente foi num show esses dias. Chegou lá os caras, e aí capita, beleza? E vem te abraçando. Eu abraço também o cara, pô. Você é uma pessoa pública, não é, Rodrigo? Não, mas assim, o cara vem te abraçar como te conhece há muito tempo. Aí ela... A Regina pegou, você conhece? Eu falei, não. Sabe o nome dele? Eu falei, também não. Mano, ela tirou uma foto ali, abraçou e tá tudo bem. É rapor, ele veio, eu fui. E aí o cara fala assim, pô, o capítulo é mó da hora. E isso aí ele levou pra 10 pessoas. Exatamente. Conheci o capítulo, o capítulo é mó da hora. Porque eu dei um abraço nele e assim vai. E assim você vai fomentando e aí sua fama vai espalhando e se vai indo. Sendo uma pessoa pública, não tem muito pra onde correr porque as pessoas, é isso, você te vêem como esse amigo se o meu capita, meu capitão e tal. Então, mas às vezes eu tô puta, né? Exato. E aí tem que mudar minha cara aqui. E aí você que lute, não é? Eu que lute, o sorriso aparecendo e vamos embora. Essa é a dificuldade. É isso aí. Porque você tem que trabalhar o emocional. É a inteligência emocional que a gente fala. Vamos embora. Perco o jogo, vem uma criança de 10 anos e tira foto comigo. Eu quero esfolar alguém do... Vem cá. Vem cá, vem cá, com o capita. É isso aí. Faz parte. E aí aproveitando, né? Que a gente voltou a trabalhar essas chaves aí, citamos inteligência emocional e a gente falou no início de algumas habilidades que a gente vai construindo na liderança. Eu quero que você vá pontuando pra nós aqui, dando as dicas do que você faz no seu dia a dia pra conseguir que isso... Porque às vezes na teoria, falar por exemplo de foco em metas e resultados. Como eu foco em metas e resultados? Dá vontade de comprar um livro. Mas eu queria que você falasse no seu dia a dia. Eu faço isso e isso. Dá certo isso. Como é que você consegue? Hoje eu tô no quarto final da carreira. Então, os objetivos e as metas como atleta diminuíram um pouco, mas eu tenho alguns ainda que nem... Tem um título que o nosso time não tem que eu quero ganhar pra isso. Porque tipo, fala assim, ganhei tudo aqui, hein gente? Valeu, obrigado, hein? Quando parar, não vão poder reclamar do Rodrigo aqui. Então, eu tenho esses objetivos. Profissionalmente, eu tinha uma meta esse ano de não me lesionar, porque eu tô com 39 anos, então você já começa assim. O Rodrigo tá velho. O cara não quer saber se você tá jogando, se você tá fazendo gol. O cara começou em 1 de janeiro, o Rodrigo tem 39 anos, o Rodrigo tá velho, o Rodrigo tá não sei o quê, o Rodrigo tá não sei o quê. Minha meta era o quê? Calar a boca de todo mundo. Então, o que eu queria fazer? Treinar pra caramba, fazer gol pra caramba, porque aí, o futebol é assim, fez gol, ok. Tá tudo certo. O cara não machucou, ok. E eu já sabendo disso, vai levando, vai levando, chegou um momento que eu era artilheiro da liga. Niki, todo mundo esqueceu minha idade? Porque você focou realmente em entregar aquilo. Entregar resultado. Só que você focou e fez, né? Foi lá e treinou pra isso. Fui atrás disso daí, pra quê? Pra tipo assim, tirar um peso das minhas costas, porque se eu não começo a fazer nada, vai subir nesse negócio que o Rodrigo tá velho, tá velho. Então, a partir do momento que o Rodrigo não lesionou, o Rodrigo tá fazendo gol, a balança iguala e cai, esqueceram da minha idade. Sim. Esqueceram da minha idade. O Rodrigo ainda entrega. Então, é incrível, né? E é um processo que a gente pode fazer no nosso dia a dia. O líder que tá começando, o líder de si, é observar que esse resultado, você tem que encontrar o caminho pra chegar nele. E o foco é exatamente você dar um passo de cada vez. Então, o Rodrigo criou uma estratégia e conseguiu. Consegui. Então, não se esqueça que a sua meta, ela tem que ter por trás uma estratégia de o que eu vou fazer amanhã. ação. E normalmente, as pessoas pensam assim, não, amanhã eu tenho que fazer tal coisa. Não, é de 1 a 10, você tá com quanto de nota em foco de resultado? Tô com 3. O que você pode fazer amanhã pra tirar 4? O que você pode fazer pra tirar 5? Pra você conseguir ir colhendo esses frutos. Aí você falou da liderança que você tem pelo exemplo, que é uma característica, é um ponto forte. Então, você já deu muitos exemplos disso. E aí eu quero outra também que tem a ver com o foco em metas e resultados, que é gestão de tempo. Que a gente hoje, que é influencer, daqui a um pouco nós estamos tudo lá olhando o Rodrigo e o arroz queimando. E eu tô vendo lá e o pessoal curtiu nossas fotos, Bianca, olha que legal. E horas passam. Então, a gente percebe que naturalmente por conta da tecnologia e de tantas ferramentas pra distrair a nossa atenção, a gente precisa ter foco em metas e resultados e isso começa pela gestão de tempo. O que você faz pra conseguir entregar tanto? É, porque assim, você tem que treinar, jogar, viajar, ser pai, fazer reunião, Agora tem uma construtora e a construtora e o Rodrigo, precisamos conversar com esse cara, o Rodrigo precisa aparecer, cuidar do filho, fazer aquela postagem porque a rede social tem que subir todo dia um pouquinho, não pode perder. Aí você começa a fazer vídeo, aí você tem que ser pai, você tem que ser marido, aí você vai embora. Mas aí tem que ter o apoio de casa, né? Gestão de tempo. Gestão de tempo. Como é que o líder faz? Como é que o Rodrigo líder faz pra lidar com isso? É que eu brinco que eu tinha que frear, mas eu tô vendo que eu tenho que acelerar. Então eu tô... Você acorda cedo? Como é que é? Ah, eu acordo, meu treino é sempre nove e meia ali, né? Eu acordo em torno de oito horas, mas eu vou dormir tarde, eu vou dormir duas, três horas da manhã, porque eu gosto de ficar vendo televisão. Eu deitado na cama, eu tô vendo televisão, tudo que tá passando, jogo, tudo que é jogo, eu vou. Jogo. E aí é o momento de relaxar, a hora de assistir um jogo. Mas se não, eu tô pensando assim, pô, amanhã tem que postar isso, amanhã tem que entregar pra aquele... Eu tô já com a cabeça assim. Então eu não para. Chega uma hora que a Regina falou... Calma. Calma. Mas não dá, meu. Agora não dá. Porque assim, no esporte, no futsal, no meu time, hoje não é mais um jogo. Pra mim é menos um jogo. Eu já tô naquela que eu já tô no menos, né? Quando você... É a vida, é assim, né? É menos um dia. É, não, mas eu falo mais no esporte porque a minha vida... Sim, porque ele é muito fugaz, né? Me deu tudo até aquilo ali, né? Ele é muito fugaz. Eu tô há 20 e poucos anos vivendo daquilo e, cara, eu não vou ter mais aquela chance de jogar esse jogo. É. Então o que acontece? Duas semanas atrás, eu fui pra São João do Jaguaribe, que é o Ceará. Eu poderia chegar pro time e falar, pô, lá pro Ceará, meu. Só que assim, as pessoas, por causa da rede social e do Capita, estavam esperando o Capita lá em São João do Jaguaribe. Lógico que estavam. E o ginásio tava completamente lotado. Cara, isso aí é uma satisfação pra mim, é absurda. Ah, não tem como perder isso, né? Isso aí é uma satisfação. Então eu tô vivendo esse menos um dia disso. Então o que era mais uma viagem, ou mais uma viagem longa, mais um jogo, não sei o que, não, é menos uma oportunidade de conhecer gente nova, menos uma oportunidade de estar num lugar, de fazer aquilo que eu gosto pra caramba de jogar. Então eu tô vivendo esse conflito do menos um e mais um dia de influenciador. Meta, vão bater um milhão de seguidores. Vocês também tem a meta de bater no YouTube a meia amiga de vocês. E aí, você vai atrás disso. Inclusive, você que tá assistindo pode nos ajudar. É, gente, fazendo qualquer coisa. Já compartilha aí esse nosso bate-papo que tá tão educativo, né? Eu tô aprendendo um monte de coisa, viu, Rodrigo? É muita honra pra mim. Gente, tá aqui, ó. Porque é assim, é muito resultado, assim, que a gente vai vendo que pequenos ajustes. É porque a gente fica inspirado também quando a gente vê essas carreiras, né, de sucesso. Pra nós, é super importante absorver isso também dessa trajetória, trocar essas figurinhas com quem, de fato, tá ali colhendo os frutos de uma boa liderança pra gente levar isso pra frente pros nossos alunos, pros nossos clientes. e essas histórias também fazerem parte do nosso repertório, porque isso pra nós também é bastante inspirador. E nós, especificamente, a gente adora falar de liderança, né, Dani? Ah, é? Pra nós, assim, é o mais desafiador exatamente porque a gente sabe que dentro da liderança, principalmente na parte da comunicação, tem muita ferramenta que você pode comprar pra fazer o papel que você utilizaria da boa comunicação. E hoje, quando a gente tem uma turma que elas já usam ferramentas, por exemplo, pra dar um feedback, ah, a gente usa uma ferramenta, você compra lá, você assina, e aí a pessoa, de repente, ela olha e fala, gente, mas se eu souber comunicar, essa ferramenta vai fazer muito mais sentido. Se eu souber falar o que você tá me dizendo isso aqui, talvez eu não precise nem dessa ferramenta mais. Então, você vê o quanto a gente consegue aprender com esses líderes que chegam com as, com a realidade deles, como você tá trazendo pra gente. Então, a gente também absorve muito conhecimento e o quanto a gente troca, né, de informação. Então, isso é muito bacana. Isso é muito bom pra mim também, vou estar aprendendo com vocês agora, né, porque eu tô pulando esse negócio da bola, né, saindo fora da bola pra esse mundo corporativo, dá pra entender também o que que estão precisando, o que eles querem. Você vê que não é só no esporte, que eu tava brincando, né, faltam líderes. Faltam líderes, por mais que, ou, faltam acordar esses líderes que estão por aí. Exatamente. E aí, olha, a gente... Tem várias pesquisas que mostram isso. Que mostram, e a gente falou, né, da liderança situacional, então, essa questão de você se adaptar pro ambiente, pra tons mais agressivos, pra estimular, pra tons menos agressivos, pra também estimular, porque depende muito do público. Aí, outra habilidade que a gente citou, que tem a ver com inteligência emocional, é o próprio autoconhecimento, que o Rodrigo vem trazendo aqui as características dele. E aí, Rodrigo, eu já te pergunto, já que você falou que tá nessa fase dessa transição, né, o Rodrigo Atleta tá menos um, tá menos um dia. Mas o que é legal que você citou, e eu acho que isso é muito válido, tem um desenvolvedor de pessoas, né, um coach internacional que é o Tony Robbins, que eu gosto muito, que ele fala que duas forças nos movimentam, é a dor e o prazer. Então, você teria a dor de falar, faltam tantos anos pra eu encerrar isso, mas você tá utilizando o prazer que é, hoje é mais um dia que eu vou poder viver essa situação, mais um, sabe? Então, assim, eu tenho que aproveitar esses momentos prazerosos, você tá fazendo isso de uma forma muito positiva. Então, isso é muito interessante. E aí, eu queria saber de você, como é que você tá fazendo essa transição que ela tá acontecendo, né, tá vindo de pouquinho, tá chegando já, né, se consolidando o influencer, mas você também já tá numa outra área já como empresário, como é que você tá se comunicando nesse nicho agora? É, a área de comunicação já é um nicho do pessoal mais pesado, né, do pessoal CEO. É, você lida com outro público. Lida com outro público, né, mas é um público que... O esporte me deu essa vivência de estar com esses caras também, né, de estar com o presidente da CBF, de estar com o presidente, um CEO de grandes empresas. Então, não tá sendo uma mudança muito drástica de conversar com esse povo. Mas tá sendo uma... Assim, de conhecer pessoas que eu era fã. Sou fã de um cara. De repente, o cara me chama de capita. Aí, aconteceu isso essa semana. Você tá na reunião com ele? Não, tô num bate-papo, assim, eu entro no vestiário, eu olho o cara e falo, pô, é o Douglas, né, que jogou no Corinthians, campeão mundial. Eu entro no vestiário, pô, o Douglas tá ali. E aí, capita? Sabe quando o cara se sente assim, pô, peraí, o cara me conhece? É comigo? É comigo. Então, eu tô nesse aí de tipo assim, eu tô conseguindo quebrar umas barreiras de ser conhecido por pessoas que eu sou fã. E esse é muito legal. Tipo, eu jogar bola com o Ronaldinho Gaúcho, eu, sabe, jogar futebol com o Ronaldinho Gaúcho, eu conhecer o Romário. Então, são caras que, pô, eu sou fã desses caras e eu tô ali. E eu falo, pô, é legal pra caramba. Então, e eu vou pra esse mundo, tem um cara que é inspirador, que eu vejo que ele é muito mais fenômeno do que dentro de campo, que é o Ronaldo Fenômeno. E eu quero chegar nesse cara. Já tem outra meta aí, gente. Eu tenho essa meta aí. Essa meta. Eu vou chegar nesse cara. Que legal. vem cá. Vamos conversar. Será que você não vê nada aqui? Esse mero, esse cara, pra gente poder correr junto com você nessa daí? Então, assim, são espaços que eu tô abrindo, pessoas que eu tô conhecendo, que tá me dando um caminho que eu tô gostando muito, que é esse caminho da comunicação. E aí você tá nessa comunicação com esses, né, celebridades e pessoas que são realmente ídolos e você tá já envolvido nisso. Você já é um ídolo. Né? Essa aqui é a grande verdade. Você é um ídolo. E eu sei também que você tá como empresário, começando, não sei se tá no começo, me conta isso, no ramo da construção civil. É. E aí você tem que adaptar a sua linguagem novamente, porque daí... Tem, porque eu falo com o pedreiro. É outra história. Esses caras são... Você é um outro... Aí você é um líder corporativo. Aí eu volto pra aquele Rodrigo do Carlos Barbosa de 20 anos atrás. Porque os caras gostam disso aí, pô. Aí o líder dá pancada mesmo. Os caras gostam disso daí. Mas assim, esse é um caminho novo também, né? O Felipe convidou pra... Rodrigo, vem. Vamos andar junto nessa daí. É a construtora Rokor. Ele é novo. O Felipe tem 30 e poucos anos, o Felipe. E é um moleque sonhador e trabalhador, meu. Moleque corre atrás. Moleque muito bom. E a gente tá nesse projeto de executar a obra. Então, se você quer fazer sua casa, Bianca, você contrata a gente e a gente entrega a chave pra vocês. Aliás, eu vi que vocês têm um empreendimento que é o nome da minha filha, que é o Condomínio Iris. Esse... Ó, pra você ver como que são as coisas. A Rokor, ela faz casa. Casa. A DN Construtora, ela veio de São Carlos e queria entrar aqui em Sorocaba. Procuraram e chegaram no Rodrigo. Ô, Capita, vamos fazer com você? Eu falei, mas eu tenho uma construtora de casa. e ele falou assim, não tem problema nenhum. Abraça a minha construtora pra levantar prédio e a gente anda junto. Eu falei, não tem problema, mas eu faço com casa. Ele falou, não tem problema. Aí veio a DN Construtora, construí apartamentos aqui em Sorocaba, Minha Casa Minha Vida. estouraram. Primeiro foi o Iris. Existe. Venderam 70%. Agora já estão abrindo outro na Zona Norte aqui em Sorocaba, que é a maior torre. Então, assim, era uma construtora que não tinha nenhum prédio aqui em Sorocaba. Precisavam de um cara forte dentro da cidade e procuraram pra dar aquela chancela, ó, Rodrigo tá aqui, Rodrigo tá comigo. E aí vieram com tudo e já tá no segundo empreendimento deles. Isso é muito legal, né? Porque a gente também vê na postura do líder essa busca por novos caminhos. Então, você tá encontrando uma outra trilha aí também. Outros braços aí. Outros braços. Pra acertar um, né? Pra acertar um. Pra você fazer isso. Meu filho, você já foi o quê? Como você já fez pra tanto lugar. Exatamente. E aí você, além de ter, né, essa busca de novas oportunidades, né, tá nessa coisa, novas iniciativas, você tem também algo que é muito importante da liderança, que é se cercar de pessoas que em algum momento eles são melhores que você. Então, por exemplo, você tá na construção civil. É a sua área de atuação de expertise? Não. Mas tem alguém... Você colocou pessoas... Um cara... E times funcionam bem. Que eu confio nele. E se ele falar que é... Que a parede aqui é preta, é preta e acabou. E nós vamos junto com isso daí. Eu vou vender isso. Porque é isso que forma um time. Então, muitas vezes, o líder, ele tem que ter essa coerência de falar assim, não, eu vou contratar gente muito melhor que eu. É a verdade de dizer eu não sei tudo, eu preciso de um time, nós fazemos isso juntos. Mas pra mim ficou fácil porque o melhor jogador do meu time é o Leandro Lino. Não, Rodrigo, eu sou o capitão. Eu sou o líder do time, mas eu não sou o melhor jogador do meu time. O melhor jogador do meu time é o Leandro Lino. Tá tudo bem. E é muito interessante isso porque a gente também no mundo corporativo bate nessa tecla. Porque a gente lida muitas vezes e a gente que gosta de ler os livros que falam de liderança e contam biografias e casos, tem muito líder que ele conta ali nos trechos históricos que ele achava que ele tinha que fazer, que ele tinha que saber, que se alguém soubesse mais que ele, aquilo poderia pesar contra o profissionalismo dele. O medo de perder. O medo de perder, o poder que encanta e tudo isso. E aí, quando a gente encontra líderes que vão se cercando de pessoas com habilidades diferentes, a coisa ganha outro corpo, outra maneira de seguir. Eu fico feliz assim, poucos atletas de futsal mexem com rede social. Poucos, poucos. Colocar não 10, que não tem. Quando ele faz um post falando alguma coisa assim, pô, eu sou fulano de tal e mostra alguma coisa. Eu fico feliz pra caramba. Falo, pô, que legal. Eu vou lá, principalmente se é do meu time, pô, legal, continua. Dá uma semana e ele larga, porque gera trabalho, exposição, eu não tô fazendo gol, eu posso ser cobrado porque eu tô fazendo isso agora. Então, tem tudo isso mental também. Então, essa liderança externa com andar, trocar o esporte pelo cotidiano, pela vida real, porque o esporte, o pessoal fala que sou super herói, não é nada. É uma profissão como a outra, tem líderes em qualquer lugar, tem líderes aqui, tem líderes na quadra, tem líderes na lanchonete, todo lugar tem. A vida tem. Você saber, tipo, ele é melhor que eu, ele vai me ajudar, pô. Eu posso dormir tranquilo. Ele é muito bom, pô. Ele é bom pra caramba, ele vai me ajudar, ele vai me dar paz, vai. É esse. Se eu tiver 10 caras muito bons que eu durmo tranquilo, beleza. Todo líder precisa dos seus aliados. É isso, né? É, todo, é, capitão do exército, ninguém aguenta. Aliás, você citou, né, Rodrigo, sobre, pela sua experiência, que tá difícil achar essas pedras brutas pra lapidar. Onde é que estão os líderes? essa pergunta. E isso as próprias, eu até falei, né, tem pesquisa provando, a gente tem até algumas aqui. Tem o Instituto Gallup, que é um instituto de estudos, de estatísticas dessa área de negócios, que fala que equipes lideradas por gestores qualificados são 21% mais produtivas. Então, a gente tem várias estatísticas aqui. O LinkedIn, por exemplo, maior plataforma de networking, né, e trabalho e fomentar a vida profissional, a principal razão pros funcionários deixarem os seus empregos é a insatisfação com a liderança. A gente tava até falando sobre isso aqui, enfim, situações que aconteceram com a gente. Tem também uma outra pesquisa da Brandon Hall Group, que revelou que empresas que investem em desenvolvimento de liderança tem 4,2 vezes mais chances de superar a concorrência em termos de desempenho financeiro. ou seja, tem bom líder da lucratividade pras empresas. E por aí vai, são vários relatórios. Fórum Econômico Mundial já publicou relatórios sobre isso. O próprio LinkedIn já elencou duas vezes lá quais são as habilidades mais desejadas do mercado de trabalho lá, comunicação no topo, liderança, essa dificuldade. E aí, pra gente já arrumar pro final do nosso papo aqui que tá muito bom, Rodrigo, pela sua experiência, você acha que todo mundo pode ser líder? Não. Por quê? Eu acho que tem que estar um pouco dentro dele, enraizado, algum canto ali, a liderança. Eu vejo isso dentro do esporte, por momentos que já passei de treinadores que ele, aquele cara talvez é muito bom tecnicamente, vamos tentar fazer ele ser o capitão, ser o líder. O cara baixou o rendimento dele, ele não ficou satisfeito com aquilo, o atleta não quer aquilo também. Tem cara que prefere não assinar a carta, tem cara que prefere ficar ali atrás, olha, eu faço tudo aqui, mas na hora de assinar, assina você. Não quer ter a responsabilidade. Não quer ter a responsabilidade. Então, assim, o cara que não quer ter responsabilidade também não quer ganhar tanto, porque quanto mais você ganha, mais responsabilidade você tem. E tá tudo bem, tem que andar junto, não tem como. Então, eu acho que tem que ter pelo menos um pavio ali pro cara acender, tem que ter. eu acho que é muito difícil. Vocês podem falar melhor do que eu. Isso é no mundo que eu vivo ali do esporte. Se o cara não tiver vontade ali, você não vai conseguir desenhar isso pra ele. Eu acho que é muito difícil. O que a gente bate até aqui, liderança é uma escolha. Portanto, se você não escolheu ser líder, não tem como ser líder. Não desenvolve, porque assim, você não escolheu fazer isso, então aí não tem como desenvolver. Agora, quando você não tem essa habilidade, mas você fala, mas eu quero, você tem meta, foca no resultado, você pensa, eu quero ganhar mais. Mas aí, não é o pavio que tá ali dentro dele? Exato. Você chama de pavio, a gente chama de escolha. Entendi. E aí, a gente faz o quê? Porque às vezes a pessoa quer, mas ela não fala bem. E não sabe como chegar lá. Aí, você quer, mas você não sabe falar bem, então vem cá. Não tem estratégia. Então a gente consegue treinar essas habilidades. São treináveis, é como tocar violão. Qualquer pessoa pode tocar violão, tendo todos os dedos, tendo ali o corpo de acordo. Sim, eu quero. Não. E qualquer pessoa pode tocar violão bem? Não. Não. É só quem de fato escolhe ser o melhor, treinar a habilidade, repetir essa habilidade, até se tornar um bom tocador de violão, um bom músico. Assim como um bom atleta, assim como um bom comunicador, assim como um bom líder. E o líder tem que estar preparado, acima de tudo, que ele vai tomar porrada, às vezes injusta. Exatamente. E por isso que eu falo que o líder tem que ter a cabeça boa. Por isso que tem que ser escolhido. Tem que ser escolhido e tem a cabeça boa. Além de tudo, pode treinar, você pode treinar, mas na hora da pancada, você vai estar pronto para a pancada, para ir lá embaixo e voltar. Não pode cair depois e dizer, ai, eu não sabia. Ai, não me contaram que era assim, dolorido. Não tem. O líder, ele não pode, ele não tem, sabe assim, a cadeirinha do vitimismo que a gente muitas vezes senta na nossa vida. Liderança não tem essa cadeira para ocupar. Então, não dá para chentar e falar, o líder vai errar. Claro que vai. O líder é perfeito. E você que está aí na direção, tem essa liderança dentro do time, você já viu isso muitas vezes, certamente. O time está ruim, manda o técnico embora. Você não manda 11 jogadores embora. Você não manda o número dos jogadores do futsal embora. Você troca ali. É isso aí. Então, é do jogo. É isso daí. Rodrigo, a gente abriu uma caixinha de perguntas no nosso Instagram para os nossos seguidores. Lá, quem ainda não segue as redes sociais da O Quem Fala, a gente está lá no Instagram, arroba O Quem Fala, O, aqui, igual está com o Hzinho, certo? A gente está no YouTube também, enfim, segue a gente em todas as páginas, TikTok, Facebook, tudo que você imaginar, nós estamos lá. Mas a gente abriu uma caixinha no Instagram para falar sobre esse assunto especificamente sobre liderança. duas perguntas aqui, a gente reuniu duas perguntas legais que eles mandaram. Uma delas, e eu queria que você desse a sua opinião. Quais estratégias podem ser adotadas para manter a equipe atenta a tudo o que está acontecendo no departamento? Vamos levar isso em paralelo com a liderança esportiva. Como manter essa equipe atenta? Como manter essa equipe engajada? Como manter essa equipe motivada? Você já falou de algumas estratégias que você usa, porque a gente está pensando em resultado. Então, se a gente está pensando em gol, a gente está pensando em entrega de jogo, a gente está pensando em vitória, dentro da vida corporativa, estamos pensando em resultado. Certo. Qual é a tua dica? Eu acho assim, como líder, a gente trabalha com 20 atletas, né? Sempre tem alguns grupos dentro do time. É normal. Eu sou casado, eu tenho filho, eu vou me dar melhor que o cara que tem filho para brincar com o meu menino. Aí o cara é solteiro, vai sair com o solteiro. O cara é casado, mas não tem filho, ele vai curtir mais uma noite e vai sair com o outro que tem. Escolhe alguns ali dentro, os caras que vão decidir com você. Pegue os melhores. O Leandro Lino é um cara importante para o time. Ele é o melhor jogador do nosso time. Ô Lino, mantenha o Lino perto de você. Quando você vai cobrar, ô Lino, vamos focar nisso daí. A galera que está com o Lino vai falar, pô, o Lino está focado. Então os quatro que estão com o Lino já arrastou. O Rodrigo, o capitão do time, já está focado, então a galera, a maioria também está com ele. Aí aquele moleque que, pô, meio solteiro e tal, mas ele é importante para o time. Está com os outros que também estão lá, não estão jogando muito, mas são importantes. Vai que machuca alguém e tal. Ô Lucas Gomes, que é o cara que está solteiro. Ô mano, você é o melhor jogador na posição, mas tem que segurar comigo. Vamos ser campeão. Depois você estoura a boca do balão se você quiser ir para os Estados Unidos, você vai para onde você quiser. Mas está comigo? Tá, então segura essa semana. Jogo importante, tá beleza? E ele vai falar, pô, não vou sair. O cara que não está jogando muito, fala, pô, o Lucas que está jogando para caramba, que está com moral, não vai sair? Vai arrastando. Formar outros líderes. Amarra ali, quatro caras dentro ali, que ele vai ter a galera dele, ele vai puxar para ele, ele vai puxar, e você vai puxar a corda final. Você vai estar com todo mundo na final. Não vai adiantar eu que ele, atrás dos 15, eu não sei o que o cara solteiro está fazendo, o que o cara aqui não está. Meu, vai criando líderes ali dentro, todo mundo confia em todo mundo, e na verdade, o Rodrigo não está acima de ninguém. O Rodrigo está no mesmo, a liderança do Leandro Lino, do Lucas Gomes, do goleiro, está todo mundo aqui. Quando levantar o troféu, o Rodrigo levanta, mas todo mundo vai sair na foto. Equipe. Equipe. E alinhamento. E alinhamento. Ah, o Rodrigo está aqui, o Rodrigo não sai, o perdi porque o fulano de tal saiu. Meu, ajuda esse cara a não sair. Faz esse cara focar igual você quer, ser campeão, mostra para ele que ele sendo campeão agora, que ele é novo, ele vai ganhar mais dinheiro, que ele vai poder ir para a Europa, vai poder comprar um carro legal, vai poder comprar uma casa, mostra para ele. Então, eu acho que vale muito disso, não querer só você, eu sou o líder, eu sou o capitão, não. Acha outros ali dentro, ali e anda no mesmo nível que ele. Ótimo. É o meu pensamento. É construir outros aliados, que são coisas que a gente fala muito. Como a comunicação é base do relacionamento, a gente faz isso, construindo outros aliados e formando outras lideranças. Então, você sai desse papel e vai... Passando também um pouco de responsabilidade para essas pessoas, que você confia. Você sabe que não vai te deixar na mão, porque às vezes você passa uma confiança para um cara que agora vai lá e puxa todo mundo. Porque as pessoas vão vendo que estão pertencendo, que fazem parte disso. E também tem aquela obrigação de entregar para o patrocinador, de mostrar que ele também tem o sonho de chegar na seleção brasileira e aí vai embora. Tem uma outra pergunta aqui. O que posso fazer... Essa aqui você quer fazer para ele? Vamos lá. Ele já falou que é um cara assertivo, que vai... Até eu queria bater nesse ponto um pouquinho mais só com você. o que posso fazer para me expressar de forma mais assertiva. Um dos pontos que a gente falou muito aqui sobre essa questão da tua clareza. Eu vou lá e falo, precisa ser falado. Que é essa questão da assertividade e esse equilíbrio entre agressividade e assertividade. E aí, que dica que você dá? Eu acho que foi muito... Coisas que eu vi, pesquisei, aprendi no dia a dia. Você pegar e falar e fazer. Eu sou o Rodrigo, eu gosto disso, disso, disso e eu sigo aquilo. Coerência. A coerência. Não adianta chegar para o cara e falar assim, galera, a gente no mundo do esporte, vamos levar para o Rodrigo do esporte. Galera, vamos se comportar, que a gente tem um jogo decisivo. Eu vou lá e posto uma foto no show. Não adianta. Então, vamos se comportar, então vamos se comportar e fazer mesmo. E ser claro, não precisa falar difícil, não precisa... Meu, branco no branco e como lá, 1900 e bolinha, branco no branco e acabou. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu estou há 10 anos aqui, eu nunca assinei um contrato. O que o Felipe falou para mim, está falado e acabou. E o que eu falei para ele que eu ia fazer, está falado e acabou. Rodrigo, está certo isso? Não. Mas eu sou assim, porque eu venho de uma escola anterior e minha palavra está basta. Se a gente conseguir fazer isso, só a palavra valer mesmo, já está na certividade. Você vender, não é vender, tipo, vou contar uma história para ele, um sonho para ele, não sei o que, não vai dar nada. Não é vender sonho, é aquilo. É falar a realidade. Às vezes a realidade dói, dói. Você pode ser, os caras já falaram, você é escroto. Não, é a verdade. Você quer saber a verdade. Quando o dirigente da Magnus liga, Rodrigo, esse jogo aí, eu vou falar para ele a verdade. Se tiver ruim para nós, o negócio, eu vou falar, meu, está ruim. Vamos ter que jogar muito da bola para ganhar o jogo hoje. Ou se não, eu vou falar, não, o título é nosso. Se não vier o título, você me cobra. Então, eu tenho de falar e falar assim, é isso. Eu acho que é o ponto que eu levo comigo, tanto no ruim, quanto no bom. É a palavra. O princípio da assertividade. Assertividade, a gente bate muito na tecla da honestidade. Então, não tem como você ser assertivo sem ser honesto. E fala muito sobre essa questão de você lidar com o que é difícil, não tem forma fácil de falar coisas difíceis. Então, um assertivo, muitas vezes, ele vai ser julgado como escroto, mas dentro da assertividade, a gente, inclusive, consegue fazer isso dentro dos nossos cursos, por exemplo, consegue fazer isso usando até uma comunicação não violenta e tal, que dentro do mundo corporativo existe mais esse cuidado, enfim, que é diferente do esporte. Mas os princípios são coerência e honestidade, que é o que você usa como estratégia, né, Rodrigo? É isso daí. É correr que eu falo, por exemplo, meu, lealdade. Tem que ser leal. Porque assim, no mundo esporte, tanto no corporativo, queira sim, queira não, por mais que você é o chefe, que o pessoal fala chefe, líder, eu sou líder, não sou chefe de ninguém. Quando o time começa a dar muito mal, os caras falam, é muito cacique pra pouco índio o negócio, entendeu? Aí tá ruim, aí tá ruim. Agora você tem os líderes certos, as pessoas certas que sabem trabalhar isso, meu, tem tudo pra correr bem. É difícil você, pô, eu tô há 10 anos, a gente tá há 10 anos levantando troféu. Errei em alguns momentos? Errei. Fui lá, me desculpei, valeu, vamos pra próxima e vida que segue. Vai errar, vai errar. Lealdade. Seja leal com as pessoas. Na vida é assim, é vida assim, casa, com os amigos. Se você for leal, você vai ter uma amizade boa. Se você é leal no seu trabalho, você vai ter um trabalho legal, um trabalho que você tenha vontade de ir lá todo dia. Pô, agora o cara fala assim, não é leal, só tem trair. Eu vou lá trabalhar de novo, o negócio não vai acontecer. Não tem como. Lições de Rodrigo Capita. Queridos, é o seguinte, a gente ficaria aqui o resto da tarde conversando. Rodrigo, eu acho que a gente já pode marcar um segundo episódio de liderança. Eu tava nervoso pra falar com vocês, porque rendeu o negócio. Você se sentiu bem? Tranquilo. Tá vendo? Deixaram ele por causa, deixaram ele tranquilo. É isso aí. Rodrigo, a gente quer agradecer imensamente você ter, cara, o tanto de coisa que você trouxe pra gente, todas as experiências que você contou e a gente tava até falando sobre isso, o quanto isso nos inspira também, enfim, no trabalho que a gente realiza, porque pra nós também é um desafio formar outros líderes, né, Dani? e por meio dessa ferramenta da comunicação, que é uma ferramenta tão viva, tão cheia de nuances e muito questionada também, porque muita gente não quer sair do seu status quo. Mas a gente quer agradecer imensamente, assim, se você puder deixar uma dica aqui, ó, do capitão da seleção brasileira de futsal, a dica de ouro da liderança pra gente encerrar esse episódio. A dica de ouro, seja você mesmo, seja leal, seja correto, que é mais do que sua obrigação, né, como ser humano, ser correto. Às vezes as pessoas, pô, ser correto é obrigação sua, leva isso pra sua vida, pro seu dia a dia, seja leal, dentro de quadra, faça com amor, faça com amor, que a liderança vem automática pra você. Muito bem. Dani Amorim, é isso, a gente vai, agora o quê? Agora a gente vai ficar triste, né, que vai acabar, né, sabe? Mas é por uma boa causa, porque, né, a Iris está chegando, então a gente... Fim de temporada... É, a gente fica nessa, numa pausa aí, mas claro que estaremos logo aqui no nosso canal o tempo todo com muito conteúdo pra vocês, e vocês lembrem-se que o Walking Talk ele é esse conteúdo mais longo, exatamente porque você pode parar algumas vezes, vai pausando, vai anotando, porque tem tanta informação que nós fazemos isso, né, quando a gente começa a ouvir de novo, então assim, agradecer, agradecer quem ficou com a gente todo esse tempo, o carinho nos comentários que chegam, que é muito bacana, o reconhecimento pelo nosso trabalho, porque isso também nos fortalece, nos anima, então é só agradecimento, agradecer você pela disposição, porque gente, mulher grávida, disposta, é um negócio meio complicado, é, esse episódio está indo ao ar, eu ainda grávida, mas agora, depois que ele já foi no ar, ele já... Estou aqui, nas últimas semanas, mas gente, essa temporada especialmente foi muito gratificante, a gente trouxe episódios incríveis, e fechar com esse episódio pra gente tá sendo um presente, Rodrigo. Obrigado. Deixa aí suas redes sociais pra quem ainda não, todo mundo segue, Rodrigo, mas pra quem ainda não segue, deixa suas redes sociais, seus contatos aí pra gente, pro pessoal acompanhar seu trabalho, continuar sendo inspirado pelo nosso capita. Bianca, Dani, obrigado pela oportunidade, furar a bolha do esporte, sair e falar numa outra plataforma, né, uma plataforma de excelência, né, porque vocês falam, vocês ensinam CEOs, vocês ensinam a falar, dar entrevista, cara, eu acho muito legal isso, procurar líderes por aí, o trabalho de vocês, eu brigo no meu time, eu brigo com o pessoal, falo, galera, vocês têm que aprender a falar, vocês têm que olhar, então assim, muito obrigado por dar essa oportunidade, eu acho que é muito legal pro Rodrigo, pro Capita, pra mostrar, pô, o Rodrigo pulou esse nível, né, e dizer que, pô, minha rede social, Rodrigo H.A., H.D. Hard e Araújo, então, pô, sigam nas redes sociais, meu YouTube vai começar, se tiver um pouquinho de vocês pro meu YouTube, eu já tô feliz da vida, Rodrigo Capita lá no YouTube também, muito obrigado, muita saúde, país, muita saúde pra vocês, que, pô, quem sabe eu volte daqui um pouco já, 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 sem ser o atleta, né, num caminho diferente, a gente falar de novo sobre isso aí, o que vocês precisarem do Rodrigo, pode contar comigo. Ô, meu filho, aqui, ó, já tamo aqui com o negócio, eu já tô com umas ideias, tá? Queridos, muito obrigado pela sua audiência, segue a gente também nas nossas redes sociais, eu tô lá, Bianca Celoto, Dani Amorim Comunica, e, claro, as redes sociais da O Quem Fala, que você vai acompanhar, dar o seu like e acompanhar todo o nosso trabalho. Muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada pela sua companhia, a gente tá muito feliz de ter você aqui e continua acompanhando, claro, os nossos canais, porque tem conteúdo novo toda semana. Beijo no coração e até a próxima. Tchau, gente! Obrigada, obrigada, Rodrigo! Valeu! Valeu! Obrigada, gente! Tchau, 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 tchau Tchau.